A Goin' Rock traz a emoção do esporte para você! Ao ritmo de corações apaixonados, você imagina como seu pai conheceu a sua mãe, você que é mais novinho, naquele bailinho de pagode da década de 90, este é o ritmo aqui no estádio Conde Rodolfo Crespi, que a Goin' Rock e o Web Rádio está presente, o marcador para trazer as emoções de Barcelona e Grêmio, uma oense partida que abre a última rodada no primeiro turno do Grupo 5 do Campeonato Paulista de Segunda Divisão, essa competição tão tumultuada pela questão da exclusão do Guarujá, aliás vou até ver se no próximo jogo a gente traz aqui o Vitor por telefone para participar, o Vitor lá, o curioso do futebol, que acho que ele entende mais isso do que de todo mundo da becinha, para ele ajudar a gente nessa questão da exclusão do Guarujá. Mas isso não é papo agora, vocês estão na companhia aqui direto no Pairro da Moca, meu, com o Rodrigo Tonhato na narração, os comentários do Júlio Alves e o plantão dele, Eduardo Mares, boa tarde Eduardo. Boa tarde Rodrigo Tonhato, boa tarde Júlio César, boa tarde aos ouvintes da Goin' Rock. Então já que ele já deu boa tarde, boa tarde Júlio Alves. Boa tarde Rodrigo, boa tarde Edu, boa tarde amigos da Goin' Rock. É mais um dia aqui na Gloriosa Bezinha, mais um dia aqui na Javari. Legal você jogar aqui na Javari, Rodrigo, mas vamos ver aqui se hoje a gente vê um bom jogo, porque a música aqui está complicada. Vai ser mais legal quando for jogo do Juventus, isso eu posso falar com certeza. Já se preparei a Copa Paulista, mas acho que é só em agosto que começa, então tem um longo tempo, uma longa caminhada até lá. Antes de a gente bater um papinho, lembrando que você escuta a Goin' Rock aonde você estiver, pelo nosso site goerock.com ou por aplicativos de rádio, como Rádios Net, Tanim, Rádios ao Vivo, Sex Radio, Online Rádio, entre outros e também pela própria app da Goin' Rock. Se você não conhece, procure na Play Store e faça o download, tem dois megas. Aí você baixa e leva a Goin' Rock para onde for no seu smartphone com muito rock'n'roll e também muito esporte. Hoje rodada dupla, hoje estamos aqui na Javari, daqui a pouco eu pego a estrada até Pinheiros porque tem handball. Amanhã são quatro jogos ao vivo, tem a Bezinha de manhã, a tarde tem rodada dupla de rugby, a noite tem Palmeiras e Bahia, no domingo tem sanção, então é muito esporte para vocês. E através do nosso aplicativo você consegue interagir conosco, você pode mandar o seu recado digitando um texto ou gravando o áudio que a gente reproduz aqui durante a transmissão de Barcelona e Grêmio Mauauense, mas também tem outras maneiras pelo nosso WhatsApp. Anote o número, é o 11 Prefixo de São Paulo, 97999-8778, repetindo 1197999-8778, também pelas mídias sociais da rádio, arroba GoiRock, Facebook e Twitter, então facebook.com.br GoiRock, twitter.com.br GoiRock e pelo Instagram, instagram.com.br Rádio GoiRock, no arroba Rádio GoiRock, sempre dizendo o nome, a cidade de onde você está falando. Agora são duas horas e 47 minutos, os dois times já estão escalados aqui na Rua Javari. Eu vejo aqui umas 30 pessoas nas arquibancadas, mas provavelmente a súmula vai dizer que estiveram aqui 300 pessoas na segunda-feira, mas isso a gente deixa para lá. Então eu passo aqui a bola para o Júlio Alves e para o Eduardo Mares, porque ontem teve Libertadores, comebol Libertadores e teve Massacre Corintiano na Venezuela. Eduardo. Exatamente, Rodrigo. Na Venezuela, pela Copa Brito, são Libertadores. O Corinthians passou o carro sobre o Deportivo Lara. Geradson fez três gols, Romero fez um gol de voleio. A equipe de Fábio Carilli finalmente deslanchou em número de gols na competição. Carilli que pode estar se despedindo do Corinthians, ele que tem uma proposta milionária do mundo árabe. Júlio, o Corinthians jogou muito bem ontem, né? É, Eduardo. O Corinthians jogou demais ontem. Eu acho que no momento que saíram os dois gols da equipe do Deportivo Lara foi porque o próprio Corinthians tirou o pé. Mas o Corinthians passou o carro ontem na equipe do Deportivo Lara. O Corinthians acho que foi o primeiro time, pelo que eu estava vendo ontem, foi o primeiro time a fazer sete gols fora de casa na Libertadores. Ninguém tinha feito isso na história. E o Corinthians, se fizesse mais um gol ontem, ia igualar a maior goleada que ele já fez na história da Libertadores, que foi em 2000 contra o Serro Cortenho, se eu não me engano. Rapidinho, só uma informação. O Corinthians foi o segundo time a fazer sete gols fora de casa, mas o primeiro fora do seu país, porque a Universidade de Chile havia feito o 7 a 1 em cima do Rangers lá do Chile. Mas só título de curiosidade. Mas então, o Corinthians jogou... Um dado, uma pergunta para você e para o Júlio. Você lembra a última vez que o time do Corinthians fez sete gols? Eu lembro, só que eu não posso falar onde eu estava naquele dia. Eu estava no estádio naquele dia. Eu lembro, eu tinha uns 11 anos naquela época lá, mas eu não estava no estádio, eu estava na casa da minha tia e eu vi, foi sete a um no Santos. Pode comentar, acho que não tem problema, mas eu não sou torcedor do Corinthians, mas eu estava no estádio naquele dia, no estádio do Pacaembu, acompanhando a vitória corintiana em cima do Santos, e também estava naquele 8 a 2 sobre o Serro Portenho. Curiosamente, pela Libertadores. Aquele sim, eu era bem jovem, devia ter os 14 anos na época. E era até curioso, porque o Corinthians acho que fez 5 gols muito rápido naquela partida. E o meu irmão não deixava a gente ficar do lado dele ali na torcida organizada. Então, eu e o meu primo, que também era menor do que eu, a gente ia ficar ali na arquibancada laranja. O curioso era, gol do Corinthians, abaixa, abaixa. Gol do Corinthians. Ele estava dando sorte, então, abaixa, vamos ficar todos sentados, porque aí saia gol. E pior que estava saindo gol mesmo, um caminho de gols. Aquele dia, Jack, o Fernando Baiano fez 5 gols. É isso que eu ia falar. O Fernando Baiano fez 5 gols. Acho que o Fernando Baiano se tornou artilheiro da Libertadores ali, só com aqueles 5 gols que ele fez contra o Serro Portenho. Na verdade, foram 6, né? Porque um gol foi dado para o Índio. Ah. Acho que o Índio empurrou já dentro da linha, ou em cima da linha, ou dentro do gol, e a arbitragem deu gol para o Índio. Mas se tivesse dado para o Fernando Baiano, ele seria o artilheiro daquela edição de 99. Ou ele foi, não lembro agora. Não lembro, acho que ele foi 1,12. Eu não estou lembrado agora também. Acho que foi... É porque também eu era bem novinho. Eu tinha uns 6 anos. Eu não sabia muito o que era futebol, não. Eu só gritava vai... É, eu também estou me caguetando aqui também, né? Mas graças ao meu pai, né? Eu gritava esses vai Corinthians aí, quando eu era pequenininho. Ah, tá. O Eduardo aqui está sem o retorno do Julho, mas acredito que agora já está tudo ok. Então, vitória importante do Corinthians. Eu vou pedir aí para o Eduardo separar para dizer durante a transmissão, né? Quando a gente rodar aqui o marcador, falar quais times já estão classificados para a próxima fase, porque não foi apenas o Corinthians ontem que conquistou a classificação às oitavas de final da competição. Acho que dos times brasileiros apenas o Vasco está eliminado, né? O Cruzeiro que tem chances ainda. E também parece que do jogo ontem do mesmo do grupo do Corinthians, o milionário independente, parece que teve uma polêmica. É porque eu não... Infelizmente, eu não pude ver os melhores momentos. Mas eu ouvi dizer que teve uma polêmica. Acho que foi um pênalti marcado para a equipe do milionário. Você confirma para mim, Eduardo? Se foi isso aí? O Eduardo está me ouvindo? Ou não? Eu acho que o Eduardo está aqui com um pequeno problema de retorno no nosso plantão. Mas daqui a pouco, então, o Eduardo acaba retornando conosco na transmissão. Então é isso. O Grêmio Mauense já está no gramado do estádio da Rua Javari. Alguns torcedores trazendo faixas. O Grêmio Mauense, aliás, que decepciona, né? Então, assim como o próprio Barcelona, Grupo 5 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que tem na liderança, Mauá com 14, seguido pelo Itararé também com 14. Dos times que eu vi, realmente são os dois melhores. El Esporte tem 13, fechando o G3. Lembrando que no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, os três primeiros de cada chave avançam para a próxima fase. E o melhor quarto colocado, que curiosamente, é o Primavera de Indaiatuba, que está com 11 pontos conquistados no momento. Depois aparecem Jabacuara e Mauáense com 5. Precisam começar a reagir desesperadamente. Barcelona com 4. O Barcelona tem 4 pontos. Venceu o jogo, mas foi por W.O. do Guarujá. Então a equipe ainda não conseguiu vencer dentro de campo. E o Guarujá, que foi excluído da competição, mas carrega 2 pontos. A gente não teve ainda o pronunciamento oficial da Federação Paulista de Futebol. Mas o que dá a entender é o seguinte. A partir de agora, todo jogo contra o Guarujá será vitória por 3 a 0. Vitória por W.O. Uma das equipes prejudicadas por isso é o Grêmio Mauense, que estreou contra o próprio Guarujá lá no estágio Pedro Benedetti e deixou a vitória escapar aos 45 de segundo tempo. Eu estava lá contando as emoções no jogo, até que foi a abertura da gloriosa Bezinha. O Guarujá então descolou o empate no finalzinho. Também aqui um abraço para o Vitor de Andrade, o curioso do futebol aqui acompanhando a partida conosco. E o Barcelona vem totalmente modificado, né, Júlio, para esse jogo. É, do que eu vi o último jogo aqui, eu fiz o último jogo aqui contra o Itararé, não estava reconhecendo ninguém aqui. Falei, mas de onde saíram esses jogadores aqui? Só o goleiro Walter aqui que eu estou lembrado aqui, que ele era o titular no dia. Mas bastante modificado, eu acho que com a mudança do técnico também, né, Rodrigo? Parece que fez aí um pacotão aí, mudou todo mundo, falou assim, não, vamos trazer outros jogadores e mandar esses aqui embora. Não sei se realmente foi o que aconteceu. É, porque eu estou lembrando aqui talvez o Walter, do Lucão, o zagueiro, que está como o Lucas, né? O Washington, acho que também era titular, só que não sei se ele estava com o bigode no jogo passado. E o Gustavo, o Gustavo que sempre foi a principal opção ofensiva da equipe, agora como dança de treinador é reserva do time da Capela, do Barcelona da Capela. Do resto, realmente são muitas novidades na equipe, como a dada pelo técnico Ricardo de Alexandre. Então, sem mais delongas, enquanto o Barcelona ainda não entrou no gramado, vamos trazer as escalações de Barcelona e Grêmio Mauauense para vocês aqui, direto do estádio da rua Javari, o Conde Rodolfo Crespi. A gente começa pelo Barcelona, escalado pelo técnico Ricardo de Alexandre com um, Alexandre, dois, Irã, três, Marcelo, quatro, Alessandro e seis, Kaique. Espero que esteja certo, que seja realmente de um a onze, porque se eles pregarem peça de novo na gente vai ser complicado. Meio de campo com cinco, Luiz Vinícius, oito, Guilherme, sete, Bruno Nunes, dez, Tiago, onze, Richard e nove, Washington, repeteco do Barcelona, Alexandre, Irã, Marcelo, Alessandro, Kaique, Luiz Vinícius, Guilherme, Bruno Nunes, Tiago, Richard e Washington, pensar que é Richard, né? Depois eu vou confirmar aqui. É, tá com ele. É Richard mesmo, né? Eu que falei errado. Ricardo de Alexandre tendo banco de reservas, doze, Walter, treze, Lucão, quatorze, Carlos, quinze, Pedro, dezesseis, Gustavo, dezessete, Gerson e dezoito, Matheus. Agora sim, o Barcelona em campo. Vamos com o Grêmio Mauense escalado pelo técnico Flávio Borelli com um, Wagner, dois, Manuel, três, Léo, quatro, Guilherme e seis, Zamai. Meio de campo com cinco, Muton, oito, Borges, dez, Dejair, à frente, sete Wesley, onze Vitinho e nove, Marcelo, Repeteco do Grêmio Mauense, Wagner, Manuel, Léo, Guilherme e Zamai, Muton, Borges, Dejair, Wesley, Vitinho e Marcelo. A gente já passa o banco de reservas, porque agora vamos respeitar o hino nacional brasileiro aqui na Rua Javaria. SESCALInnenberg – O Parque do Sul e de Alvesabe – O Parque do Sul e de Alvesabe – A SESCALÓN2 – Amém. 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 Então aí sim a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio, o Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como a Rua Javari, ou por quê? Porque é na Rua Javari, obviamente, então vamos completar rapidinho, então, Barcelona, Alexandre, Irã, Marcelo, Alessandro Caique, Luiz Vinicius, Guilherme e Bruno Nunes, Thiago, Reixar, Washington, Grêmio Mal, Ensecom, Wagner, Manuel, Léo, Guilherme, Zamai, Mouton, Bordes, Dejair, Wesley, Vitinho, Marcelo, o técnico Flávio Borelli tem no banco de reservas, 12, 15, 13, Rafael Viana, 14, Santiago, 15, Mineiro, 16, Malco Viana, 17, Panambi, 18, Patrick, também mandar um abraço pro pessoal da STI Esportes conosco aqui nessa transmissão, abraço para o Marcelo Belotti e para o J. Alves. Também aí já mandei para o Vitor também, tô mandando aqui o positivo, mas pra ninguém, né? Meio de maluco agora esse positivo que eu dei aqui para o computador. Três horas em ponto, Júlio Alves, expectativa pra partida. A expectativa aqui, Rodrigo, que as duas equipes vão tentar buscar os três pontos desde o primeiro minuto, porque ambas precisam, né? O Grêmio Mal, Ense, está com cinco pontos, já vem de derrota aí do Clássico contra o Mauá, contra o Mauá. E o Barcelona aí, que venceu apenas um jogo, ambos venceram apenas um jogo, né? O Barcelona venceu um jogo, um jogo que ele não jogou, um jogo que foi contra o Guarujá, e conquistou o jogo por W.O. e também o Barcelona só tem um gol, né? Então, espera aqui um... tem que esperar um bom jogo hoje. O bom é que não dá pra falar muito dessa nova equipe do Barcelona, né? Que a última equipe a gente via que era uma equipe que tinha bastante vontade, mas pecava em alguns certos momentos, né? Mas vamos ver como vai se comportar a equipe do Barcelona. Já o Mauá vai ser... o Mauá, Ense, é a primeira partida que eu vejo aqui. Vai ser interessante aqui ver como é que eles jogam hoje. Ver aqui na Rua Javari, Rodrigo. É, o jogo que eu fiz contra o Guarujá, tudo bem que foi estreia, não foi uma partida ruim, mas a equipe empacou, né? Depois somou apenas quatro pontos. Então, vamos ver como se sai. Precisando reagir já que estão na parte de baixo do grupo, precisam vencer para encostar lá na parte de cima com o Mauá, Itararé e Elo Esporte. Eduardo Mares, tem alguma partida em especial na tarde dessa sexta-feira? Acho que a gente está com um pequeno problema com o Eduardo. Eu não estou ouvindo, não, você está ouvindo ele? Não, não. Então o problema é do Eduardo mesmo. Daqui a pouco a gente conversa com ele, porque vai rolar a bola aqui no estádio com o de Rodolfo Crespi. Muito bonito esse uniforme do Barcelona, que vai jogar à esquerda do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, e vai atacar para o lado direito, enquanto, obviamente, o Grêmio Mauense vai jogar à direita, atacar para o lado esquerdo. O Barcelona vai atacar para o gol da Rádio Auleste. O Grêmio Mauense para o gol do bairro da Moca. Não é bem isso, mas é para deixar um pouco mais explicado para vocês que conhecem aqui essa região da cidade de São Paulo. O árbitro, o senhor André Luiz Ribeiro Cosi, olha para os dois cronômetros, vai ajeitando ele, que será assistido pelo Patrick André Bardauli, pelo Ademilson Lopes da Souza Filho, o Luiz Fábio Abel da Silva é o quarto árbitro. Ele apita, rola a bola, começa o jogo aqui na Rua Javari para a Barcelona e Grêmio Mauense. Partida de dois times que já estão desesperados na final do primeiro turno, precisando da vitória para reagir na competição. E é posse de bola para a equipe de Mauá. Posse de bola pelo lado esquerdo, já pega a bola. O Wesley para fazer a cobrança, ele deixa atrás, domina. O lateral tem espaço para avançar, o Amai, toca um pouco mais à frente, lá vai de novo o Wesley, o Wesley recebe o Dejair, faz o corte na marcação, vai avançando pelo centro do gramado, volta de novo com o Dejair. Toque de primeira com o Mutom, o Mutom olha para o lado direito, para, pensa, manda na verdade na esquerda, recebe de novo a bola, o número 11, o Vitinho, o Vitinho que recomeça, deixa atrás com o Zamai, o Zamai tentou passe um pouco mais à frente com o Wesley, chega a primeira faça de lá de carrinho, o número 7, Bruno Nunes. É posse de bola para a equipe de Mauá, com o Wesley já posicionado, se movimenta, recebe a bola, o Marcelo já dá um tapinha de primeira ali, buscando o Vitinho, o Vitinho, um bom corte na marcação, passou por dois, deixa atrás com o Mutom, o Mutom toca curto com o Dejair, Dejair tentou lançamento, a bola bate na marcação do número 10, do Thiago, o Thiago que é um dos remanescentes da equipe titular, mas aí, aí está um becão para a frente do Kaique, dando de novo de presente, a bola para a equipe do Grêmio Mauáense, lançamento da esquerda do Zamai, buscando ali a passagem pelo lado direito do lateral, manual, a bola foi muito forte, vai direto pela linha lateral, é lateral para a equipe da casa lateral, o Jacobrado tenta colocar na frente de cabeça, o número 11, o Richard, aí chega primeiro, afasta de lá a defesa, da equipe do Grêmio Mauáense, da lateral para o time, adversário lateral pelo lado esquerdo, Jacobrado domina a bola, lindo chapéu do Thiago, tenta colocar a bola na frente, tenta a tabela com o Kaique, chega primeiro, afasta de lá a defesa, de novo da equipe de Mauá, vai para a Nardasar, que bancadas, mas aqui o estádio é curtinho, a bola quica e volta, quica e volta, que beleza, parece até um funk, essa frase é lateral para a equipe do Barcelona, demorando bastante, agora sim faz a cobrança o Kaique, tocando um pouco mais a frente, quem chega primeiro, a equipe de Mauá, e faz de lá o desarme, com o chutão para frente, do lateral, Manoel, a bola chega com o número 9, com o Marcelo domina, dá um bicão ali para a passagem, deixa ele, coloca a bola no peito, tenta colocar na frente, no círculo central do gramado, tem a passagem do Wesley pelo lado esquerdo, é o que ele faz? Toca com o número 7, vai entrar na área pelo lado esquerdo, deixa a bola escapar um pouco, vai enfrentar a marcação adversária, faz o cruzamento, o Barcelona quase que foi atropelado pelo seu companheiro, continua avançando o Marcelo, o Marcelo que tem porte de saqueiro, domina, e sai jogando curto no meio de campo, sai bem na marcação o Guilherme, Guilherme toca curto no círculo central do gramado, deixa a bola escapar do Luiz Vinícius, roubada de bola do Marcelo, o goleiro está fora do gol, e bateu para fora! Quase, quase faz um golaço aqui na Javari, Júlio. Verdade, por pouco, é, como a gente sempre diz, o campo é pequeno, os jogadores preferem arriscar mesmo para o gol, eles não querem saber, e quase agora o equipe do Mauá, se abre o placar, o Rodrigo ali, no time do Barcelona tem o camisa 13, é isso? O zagueiro da zaga, é isso que vai cobrar agora a falta, o camisa dele é o camisa 13, não é o camisa 4, eu acho que é o 4 que ele está junto. Que beleza! Achei estranho o Lucão sair da equipe, já que ele era um dos líderes do time, quem não está é o Kelvin, lembra do Kelvin? O Kelvin não está no banco de reservas hoje. O Kelvin não está. É o Kelvin que estava um pouquinho mais nervoso aquele dia, não era? Exatamente. Ele deu até uma assistência para o gol. Lá vai de novo aqui do Gremal, ele se domina a bola, meio de campo, o Borges faz lançamento buscando o Marcelo, bola a fundo, aí chega primeiro o Kaique, afasta de lá com o bicão, na verdade é outro jogador que não está. Agora achar aqui vai ser complicado. Está o 10, está o 9, está o 11, está o 7, está o 8, está o 5. Eu não sei quem não está, é o 2, hein? Eu acho que é o Irã que não está jogando. É, eu acho que o Irã foi sacado do time, é porque a gente vê aqui que o Camisa 3 do Marcelo está jogando na lateral. Diga, Eduardo! Além desse jogo do Paulista pela segunda divisão, hoje, sexta-feira de Série B, Goiás recebe a equipe do Guarani às 7h15 no Serra Dourada e o Figueirense recebe o Fortaleza de Rogério Senne às 9h30 no Orlando Escapelli. É, falta para a equipe do Gremal, esse balançado na área, afasta de cabeça, mas afastou para trás, tenta jogar primeiro, domina, sai, jogando, afasta de lá o perigo, o Marcelo, a bola vai direto pela linha lateral, é lateral para o time visitante, o time que veste branco na tarde dessa sexta-feira, o Wesley que vai para a cobrança e já pega a bola número 7, se movimenta um pouco mais à frente o Marcelo, mas ele toca com o Vitinho, domina a bola no peito, deixa escapar um pouco, continua penteando a bola, faz uma gracinha ali, foi desarmada, a bola volta com o Wesley, o Wesley de novo com o Vitinho, deixa atrás com o botão, tenta a tabela, o Vitinho vai andando para trás e recomeça na defesa, com o número 2, com o Manuel, o Manuel apertado, dá um chutão para frente, de graça para o time adversário, está jogando com o Kaique, o Kaique tenta uma boa tabela pela esquerda, a bola chega com o número 10, tenta girar o Thiago, o Thiago foi desarmado, mas a arbitragem disse que foi com falta, é falta para a equipe da casa, para o Barcelona, pelo menos tendo um pouco mais de posse de bola, a torcida organizada de Mauá vai chegando aqui, vai estendendo as suas bandeiras, cerca de 20 pessoas, por aí, né? Se eu for contar aqui, não vou contar, é engraçado que na hora que eu cheguei, eles estavam aqui embaixo, se juntando, conversando aqui, é porque normalmente, a gente está na parte de arquivo, de bancada não, de imprensa visitante, só que eu não sei, eles não estão liberando, só estão liberando o portão principal, até porque o número de torcedores é bem baixo, então dá para fazer tudo lá pelo portão principal, lá vai de novo o Barcelona, domina a bola, o Mutom, o Mutom tenta sair da marcação, ali na verdade o Mutom pressionando Luiz Vinicius, que é apertado, joga a bola direto pela linha lateral, e agora o Rock traz a emoção do esporte para você, cinco minutos e meio do primeiro tempo, Barcelona zero, Grêmio, Mauáense, também zero aqui no estádio, com um de Rodolfo Crespi, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista, segunda divisão, Eduardo Mares, Grêmio, Cerro Portenho, Libertar, River Plate, Flamengo, Racing, Santos, Palmeiras, Boca Juniors, e Corinthians, esses times já estão classificados para as oitavas de finais da Copa Libertadores, restam cinco vagas, Rodrigo Tonhato. O marcador Goin' Rock, oferecimento da Acu Shop, Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura, confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br, Acu Shop com dois seis lançamentos à frente, buscando o Marcelo não dominar, a bola vai direto nas mãos do goleiro Alexandre, que já está jogando curto com o Marcelo, pelo lado direito ele toca curto com o Lucão, o Lucão faz a volta, volta de novo com o Marcelo, o Marcelo tem espaço para avançar, olha para um lado, olha para o outro, acaba recomeçando com o Lucão, que dá um bicão para frente, quem afasta de lá, o toque de cabeça do Mutom, toma a bola, volta com a equipe do Grêmio Mauense, domina a bola no círculo central, toca curto o Borges, Borges na esquerda com o Wesley, que acaba recomeçando atrás com o Zamaia, Zamaia que vem cortando para o centro, na verdade é mais um esquema de três zagueiros, não o time do Grêmio Mauense? É, o Grêmio Mauense dá um pouco dessa impressão mesmo, de que tem três zagueiros, porque a gente vê bastante, a gente vê aqui o camisa seis, o Zamaia aqui um pouco mais recuado que os demais, agora o camisa cinco agora está voltando, acho que tem três zagueiros, é, uma formação de três zagueiros da equipe do Mauense, eu, a princípio eu pensei que o, acho que o Barcelona também está um pouquinho nesse esquema de três zagueiros, mas é, vamos continuar vendo a partida, vamos ver como é que se comportam as duas equipes, Rodrigo. É, vamos esperar aqui, porque lá vai de novo a equipe do Barcelona, o Thiago faz o cruzamento na área, passou por todo mundo, cabeceou para trás! Incrível, gol perdido pelo Washington, lá vai contra-ataque da equipe de Mauá, passe do Vitinho, mandando na direita com o Dejair, Dejair tentou chegar, mas apenas protege o Lucão, bela jogada pelo lado esquerdo, mas parece que foi o Washington, o goleirão, saiu caçando um borboleta, e o Washington, cara a cara com gol, tocou para trás, Júlio. É, o Washington acabou dando uma de zagueiro ali para a equipe do Mauáense ali, a bola pegou, acho que um pouco na orelha dele ali, Rodrigo, eu não culpo muito o Washington, acho que ele passou um pouco da bola, acho que ele não esperava que o goleiro fosse falhar desse jeito, e aí ele acabou passando um pouquinho da bola, a bola pegou na orelha dele, foi para trás, é, uma chance de perdida para a equipe do Barcelona, que começou bem animado esse jogo, Rodrigo. Lá vai de novo o Grêmio dominando pelo lado direito, toque curto do Manuel, deixando atrás com o Borges, tenta girar, ele acaba recomeçando na defesa com o Guilherme, Guilherme vai avançando para o campo de ataque, centraliza, só que o passo foi muito curto, tenta chegar na bola o Mutom, deu um bicão para frente, buscando o Marcelo, Marcelo contra o Alessandro, acabou caindo o Alessandro, a arbitragem para e marca a falta, é falta para a equipe da casa, e pelo jeito, é aquele árbitro que marca tudo, a gente vai sofrer bastante nesse jogo. É, o problema seria mudar o critério dele depois de algum tempo, né, começar a dar cartão para todo mundo, olha, ele já parou o jogo de novo, acho que é porque eu não saio, é, tu falou que parece que a bola não saiu da área, tem que sair da área quando é assim, e é, o juiz por enquanto está pitando todas as faltas, mas é só o começo da partida, já vai ter alguma polêmica aí para a gente comentar, Rodrigo, vamos chegando a nove minutos do primeiro tempo, lá vai de novo o Barcelona, domina a bola, vai tentar o chute de longe, o Washington, a bola bateu no meio do caminho, tenta chegar, não consegue, o Bruno Nunes vai direto pela linha de fundo, é apenas reposição para a equipe de Mauá, já pega a bola, vai sair jogando o goleiro Alexandre, nove minutos, zero a zero, é o marcador aqui no estádio da rua, já varia lá, vai de novo o Grêmio Maonense, domina a bola pelo lado direito, sai jogando o Manuel, dá um chutão, não é o Manuel não, é o zagueiro ali, o Guilherme dá um chutão para frente, buscando o Marcelo, o Marcelo domina a bola, nas costas da marcação, protege, espera chegar de alguém, deu um lindo drible, mas chegou na proteção, o Alessandro toma a frente, briga ainda por ela o Marcelo, o Alessandro protege ali, zagueiro toma a frente, sai jogando pelo lado esquerdo, com um chutão do Kaique, bola para frente, tentou brigar por ela, o número 7, o Bruno Nunes, a bola volta no centro do gramado, passa mais à frente, tenta puxar o contra-ataque, a equipe do Barcelona, lançamento do Bruno Nunes, buscando a passagem do Washington, afastou ali de forma complicada, o Léo, mas a bola sobra, tranquila com o número 6, com os a mais a mais, toca com o Wesley, tentou proteger o Jair, chegou por trás, o Marcelo, e manda a bola direto pela linha lateral, é lateral para o Grêmio Mauauense, 9 minutos e 50, fica ainda caído no gramado, é para tudo isso, Júlio? Eu acho que ele deu falta, a chegada foi um pouquinho mais forte, não deu falta não, do lateral, ah, não deu falta, eu acho que a chegada foi um pouquinho mais forte, mas também não para tudo isso, também já, começa a exagerar já um pouquinho, a galera do Grêmio Mauauense, saindo mancando, mas acho que não foi uma pancada tão forte assim não. E a Goian Rock traz a emoção do esporte para você, 10 minutos, 10 segundos, o primeiro tempo, Barcelona 0, Grêmio Mauauense, também 0 em partida, que abre a sétima rodada do Grupo 5 do Campeonato Paulista, segunda divisão, Eduardo Maris. Em alta na Inglaterra, o técnico Pep Guardiola, renova o seu contrato com o Manchester City, até 2021, Rodrigo. O marcador Goian Rock é oferecimento da Acu Shop, Acu Shop duas décadas de tradição, no mercado de materiais para a acupuntura, confira as ofertas da loja no site, acuchope.com.br, acuchope, com dois décadas de novo, o equipe do Grêmio, o Vitinho recebe a bola, chutou, colocado, espalma o goleiro, a bola acabou quicando na frente do Alexandre, que para não ter confusão, deu um toquinho para o lado, Júlio. Ele pareceu não estar muito confiante, indo nessa bola, que eu acho que ele esperava que ele fosse encaixar ela, mas aquele quique ali, o gramado ali, o da área ali, da Javari ali, já é um pouquinho complicado mesmo, e pelo quique acabou sendo enganada, então, na zona de conforto, espalma essa bola para fora, que é melhor, e vem escanteio. Escanteio pelo lado direito, coloca a bola na área, o Dejair, olha o goleiro, quase, quase larga a bola, o Alexandre, depois rapidamente buscando o Washington, pelo lado direito do campo de ataque, mas chegou bem, domina a bola, não sei se foi no peito ou se foi no braço, a equipe do Grêmio, uma oense, bola pelo lado esquerdo, recebe o Vitinho, o Vitinho fez o corte da marcação, o Vitinho é muito habilidoso, passou pelo primeiro, tenta a tabela com o Marcelo, mas chega a primeira fase de Lazaga, deixando novamente como Tomo, Tomo abri na esquerda, para a passagem do companheiro, domina a bola no peito, faz uma embaixadinha, o zagueiro Léo, que está ali na frente, tem a passagem do Wesley, ele toca curto com o número 7, faz a bola na área, afasta de lá, um pouco complicado ali, olha o Alessandro, mas completa, domina, o Bruno Nunes acabou sofrendo falta, é falta para a equipe da casa, é falta para o Barcelona, vamos chegando a 12 minutos, a etapa inicial, diga Júlio. Vale destacar esse jogador, camisa 11, o Vitinho da equipe do Grêmio, Maloense, ele é um jogador que está indo para cima, ele é pequenininho, e ele vai para cima mesmo da marcação, e já quase fez um gol, vai ser um jogador que vai dar muito trabalho, para a defesa do Barcelona, Rodrigo. É no único jogo que eu trabalhei do Grêmio, o Maloense, ele foi o melhor da partida disparado, realmente muito habilidoso, esse número 11, o Barcelona já perdeu a bola, recuperação, lançamento à frente, buscando o Marcelo, o Marcelo tem a passagem do Vitinho, que não foi, os dois não se entenderam, e a bola fica tranquila, tranquila, com o goleiro Alexandre, que domina e sai jogando. Rodrigo, acho que agora o Marcelo, ele não olhou o Vitinho passando, que ele só dominou, quando ele dominou, ele sentiu que o Vitinho estava passando, e já jogou, mas aí acabou jogando muito curto, ele também tinha a opção lá do jogador, eu acho que era o Dejaer, que estava passando do outro lado, lá do lado direito, poderia, a opção melhor era ele. E lá vai de novo o Grêmio, bola pelo lado direito, o toque curto do Manuel com o Vitinho, de novo com o Manuel, tem que recomeçar com o Borges, que evita a saída pela linha lateral, mas deu de presente a bola. Não era o Dejaer, era o Manuel que estava lá do outro lado. E aí? O que o árbitro deu? Deu saída de bola para a equipe do Grêmio, um pouco complicado, e a gente agradece quando aparece torcedor no estádio, que faz barulho, o grupo ali aumentou, esse grupo de torcedores do Grêmio, atrás do gol, onde fica normalmente uma das torcidas organizadas do Juventus, aquela torcida organizada que pensa que é a Argentina, né? Então estão ali os torcedores do Grêmio, Mauauense, cantando para o seu time, 13 minutos e 10, segue 0 a 0, e ainda hoje na Goi Rock tem handball, tem clássico, tem Pinheiros, e São Bernardo Niep, direto do ginásio Henrique Villaboyim, eu estarei nessa, na companhia do Ricardo Gomes, o clássico que abre o segundo turno do Super Paulistão de handball masculino, lá vai a equipe no Barcelona, a bola lançada na área pelo Kaique, chega primeiro, toma a frente, o Borges domina, sai jogando pelo lado direito, domina a bola ali, lançamento para o Dejaer, que não foi na bola, a bola sobra de novo com o Barcelona, passa a frente, domina de costas contra a marcação, Washington tenta girar, toca com o Thiago, o Thiago faz o lançamento, afasta de lá, a defesa do Grêmio Alguense, dominou bonito, no peito o Borges, deixando curto com o Mutom, Mutom manda pelo lado esquerdo, recebe a bola do Wesley, tem o Vitinho fazendo a infiltração, mas ele para, pensa e toca curto com seu companheiro, com o Mutom, que começa no campo defensivo, com o Léo, 14 minutos do primeiro tempo, 0 a 0, é o marcador, lá vai de novo a equipe do Grêmio, passa um pouco mais à frente do Guilherme, conseguiu dominar a bola do Manuel, o Manuel deixa curto com o Dejaer, vai avançando, passou pela primeira falta, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, na entrada da área, agora cercado por 2, sentou o chute, afasta de Lazaga, e a bola sobra com o goleirão Alexandre, agora a boa chegada ali do Dejaer, que fez uma fila na defesa adversária, só que faltou espaço né Júlio? É, boa descida do camisa 10 do Dejaer, que veio cortando todo mundo ali na defesa da equipe do Barcelona, acho que ele demorou um pouquinho para chutar né, porque ele ameaçou que ia concluir, aí depois ele cortou, aí depois ele não sabia muito o que fazer, eu acho que a opção melhor ali, tudo bem, o chute era uma delas, mas o Vitinho apresentava, o Vitinho entrava ali pela esquerda ali, com liberdade, eu acho que era o mais fácil de jogar para o Vitinho, Rodrigo. Agora jogo paralisado para atendimento duplo, são dois jogadores do Barcelona caídos no gramado, sinceramente aqui não consigo prestar atenção, um é o Alessandro ou não? Não, não é o Alessandro não, o Alessandro ali foi sair para tomar uma água, daqui a pouco a gente confirma, eu acho que é o Kaique, um deles eu acho que é o Kaique, mas são dois atletas ali caídos, a gente não tem noção de quais são, vai se levantando agora, que é o número 5, Luiz Vinícius, Luiz Vinícius, não era o Kaique. E o outro a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Eu acho que era o Kaique, era o Kaique, um deles acertei, era o Kaique. Ali na tentativa... Eu ia falar que era o Kaique e o Marcelo, mas o Marcelo estava lá fora. Não, o Marcelo é grande também o bicho, o Marcelo, aquilo, a gente vê ele aqui perto ali, eu não brigo com ele a noite não, eu saio correndo, obviamente, até porque vai querer brigar com um homem desse tamanho. E a Goi Rock traz a emoção do esporte para você. 15 minutos, 40 segundos, o primeiro tempo, Barcelona 0, Grêmio Mauauense também 0, em partida válida pela sétima rodada do Grupo 5 do Campeonato Paulista, segunda divisão aqui na Rua Jabari, Eduardo Mares. Goiás é punido por confusão no clássico e terá de fazer dois jogos com portões fechados. O marcador Goi Rock, oferecimento da Acu Shop, Acu Shop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Confira as ofertas, a loja no site acuchop.com.br, acuchop com dois três, lançamento à frente, buscando o Marcelo, mas subiu a bandeira do assistente número um, o senhor Patrick André Bardaúli, e tudo começou numa jogada que o Barcelona reclamou de falta, em cima do Washington, Júlio. Ali no lance do Barcelona eu não achei falta não, Rodrigo. Foi mais um lance acidente de trabalho mesmo, porque o jogador tentou, o Washington estava de costas para a marcação, e acabou tropeçando, se enroscando ali na perna, na própria perna mesmo, e tropeçando e caindo, mas eu não achei falta não, Rodrigo. Participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, no 1197999-8778, a Shirley, boa tarde, aqui a Shirley, perdi a escalação, quem está no ataque do Barcelona, é o Washington, o Bruno Nunes, na verdade vai rodando todo mundo ali, tem o Bruno Nunes, o Thiago, o Washington e o Richard. Nesse momento está o Bruno e o Washington, os mais avançados ali. É, porque o Bruno sobe, volta, o Bruno também está onde em presente, ali ele está no meio de campo, também está no ataque, vai se movimentando bastante. Tem o Richard também, que aparece, e o Thiago ali, que tem um antigo ponta de lança do futebol, eu nunca entendi na verdade, a posição do ponta de lança, dizem que era o atacante que chegava, esse cara era atacante, ele não chegava, segue o jogo, lá vai de novo a equipe do Grêmio, com o Marcelo, afasta de lá, defesa com o Alessandro, a bola volta com o Muton, o Muton toca curto, tem a posse de bola, o Dejair tem a passagem, o Manoel pela direita, ele cortou para o centro, passou pelo primeiro, continua carregando a bola, o Muton dá um toque para frente, buscando o Vitinho, afasta de lá o Marcelo, e a bola vai sair direto pela linha lateral, apesar do esforço, em chegar na bola do jogador do Barcelona, o Washington, Júlio. Eu acho que esse negócio de ponta de lança, se você perguntar para o jogador, acho que nem o jogador vai saber te responder, o que é isso? Não, porque falava, porque o Pelé era um ponta de lança. Não, eu acho que é... Ele não era atacante? Então, eu acho que nem o jogador, ele entende muito o que é isso, porque eu vi um caso, só mudando um pouquinho aqui, de futebol para rock, que esse negócio aí, de você ficar falando, ah, heavy metal, rock alternativo, diz que se você vai perguntar para alguém que é de alguma banda, eles não entendem o que é isso não, falam que é a imprensa que inventam essas coisas. Então, pode ser um caso desse aí. Nós somos malvados, né? Nossa, a imprensa maldita, mas nós não somos fake news, hein? Continua aqui com a gente, que lá vai de novo o Barcelona, vai que a gente está... A gente com o BG de fundo está transmitindo o jogo de várzea, né? Falando que é o jogo do Campeonato Paulista, é capaz que tem gente que faça isso, viu, pessoal? É capaz que tem gente que faça isso. E é escanteio para o Barcelona, a gente fugiu muito do assunto agora, é escanteio pelo lado esquerdo para a equipe da casa, já está posicionado o número 7, o Bruno Nunes, para fazer a cobrança, os zagueiros já estão ali dentro da área, o número 13, o Lucão também, o número 4, o Alessandro, e já vem a primeira alteração na partida, hein? Não dá mais para o Luiz Vinícius, quem vem para o jogo é o número 14, o Carlos, o Carlos então, no lugar do Luiz Vinícius. Olha, eu acho que quase todo jogo do Barcelona teve alteração, por contusão, o Júlio já fez um jogo também, acho que teve, não teve, Júlio? Teve, acho que foi duas alterações, parece, da equipe do Barcelona, vem escanteio aí, Rodrigo. Escanteio, cobrado na área, passa por todo mundo, tenta chegar na bola na segunda trave, corre atrás dela o Thiago, mas apenas protege o número 4, o Guilherme ganha posse de bola, é lateral, é lateral para o Grêmio, Mauauense pelo lado, direito, lado esquerdo do campo defensivo, lateral já cobrado, chega primeiro, afasta-te lá, defesa do Barcelona, de novo, posse de bola para a equipe visitante, vai avançando aos poucos, para fazer a cobrança, Wesley, a arbitragem diz que é mais para trás, pode andar mais para trás, aí não, é exatamente isso, Wesley joga como ala, o número 7, o número 6 do Zamaia, é o terceiro zagueiro, Júlio. É o camisa 6, o 3 e o 4, são os zagueiros da equipe do Grêmio, Mauauense, enquanto o 2 e o 7 são os alas, é interessante essa formação da equipe do Mauauense, que por enquanto, nesse momento, vai dando certo, Rodrigo. Daqui a pouco, a gente chama o Júlio, para fazer a análise geral da partida, porque a Goin Rock, traz a emoção do esporte, para você, 20 minutos da etapa inicial, aqui na Rua Javari, Barcelona 0, Grêmio Mauauense, também 0, na partida que abre a sétima rodada, do Grupo 5, no Campeonato Paulista, segunda divisão, Eduardo Maris. Em entrevista à TV francesa, o craque Michel Platini, revela a manipulação em grupos, da Copa de 1998, Rodrigo. E não é que o tal do Gunter acertou, hein? Quem nunca recebeu o e-mail daquele Gunter, dizendo, se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 1998, vocês ficariam enojados? Não sei se você era dessa época, Júlio. Não, eu tinha 4 aninhos ainda, não entendi. A primeira Copa do Mundo que eu cheguei a assistir, foi a de 2002, que é aquela que você tinha que ficar botando o despertador, lá de madrugada, para ficar assistindo. Mas eu acompanhava só os jogos que passavam 6 horas, 8 horas, de madrugada eu não conseguia ficar acordado, não. Para quem é um pouco mais velho como eu, vai lembrar desses e-mails que surgiam lá, dizendo do tal do Gunter, que fazia denúncias contra a FIFA, né? Que beleza. O marcador CoinRock, oferecimento da AcuShop, AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas à loja, no site acuchop.com.br, acuchop.com.br, Nesse caso aí, eu cheguei a ver essa notícia de manhã, que foi caso de manipulação no sorteio, que parece que a França, o Brasil foi... Assim, todo mundo já sabia que o Brasil ia ser o Grupo A, porque era a última vez que a equipe campeã... Não, era a última vez não, a penúltima vez que a equipe campeã assediava o jogo de abertura, e aí eles fizeram um esquema para que a França caísse no Grupo C, para eles não se enfrentarem nas oitavas. Só na final. Falta lançada na área pelo Thiago, sai e faz a defesa do goleiro no Grêmio Mal, em seguida liga rapidamente com o Vitinho, o Vitinho é rápido, a bola passou pelo zagueiro, é o Vitinho contra o goleiro, dominou, saiu, fez muito bem a defesa do goleiro. Agora o Vitinho também, só porque a gente elogiou, perdeu a posse de bola, e aí deu passe de graça. Foi muito mal o Vitinho agora. Também um abraço para o pessoal da STI, em cadeia conosco, para o J. Alves e toda a sua equipe. Ah, lembrei da Shirley, a Shirley é namorada de um jogador aqui do Barcelona, se não me engano, dizendo que falta colocar o Wesley também em campo, o Wesley que hoje não está nem relacionado no banco de reservas. Mais um abraço aí para a Shirley, também para os nossos ouvintes, mande seu recado aqui pelo nosso WhatsApp, número é 11979998778, repetindo, 11979998778, agora excesso de preciosismo do Vitinho. Tudo bem que a gente entende, o gramado aqui está bem ruim, tem mais um beatsoccer do que um futebol de campo, mas o Vitinho ali, ele saiu cara a cara com o Alexandre, ele só dá um toquinho ali, que ele fazia o gol e saia correndo para a galera. É, e vale destacar também, né, o erro do tempo de bola do Carlos, né, que acabou errando, esperando muito a bola chegar, e na hora de tentar uma bicicleta para afastar, ele acabou errando, feio. É, o Vitinho, né, dominou no peito, o Vitinho é o melhor jogador da equipe do Grêmio Maulense, ele acabou dominando no peito, mas demorou um pouco ali para concluir, aí o goleiro, o goleiro Alexandre, saiu muito bem fechando o ângulo, assomou para ele, ele foi tocar para trás, aí acabou rolando a bola para ninguém, mas o Grêmio Maulense está muito bem no jogo, Rodrigo. Aproveitar que o jogo está paralisado, Júlio Alves, 0x0, 23 minutos no primeiro tempo. É, a partida começou bastante animada, né, a gente teve o lance lá do Washington, que ele acabou cabeceando para trás, né, a bola que pegou na orelha dele, ele acabou cabeceando para trás, mas só isso, o Barcelona não apresentou tanto perigo, assim, no campo de ataque, né, o Maulense, sempre aqui investindo a jogada no seu camisa 11, o Vitinho, né, que está, que é um jogador muito habilidoso, ele parte para cima mesmo da marcação, e foi um jogador que deu, por enquanto, os dois chutes mais perigosos da equipe do Grêmio Maulense no jogo, Rodrigo, mas, está uma partida animada, mas, sem muita criação, sem muito lance de perigo, segue por enquanto 0x0, mas, eu acho que logo logo sai o, alguém vai abrir o marcador aí, eu, eu acho que será a equipe do Grêmio Maulense que tem mais posse de bola, Rodrigo. lateral cobrado, domina a bola ao borde, se recomeça no campo defensivo, tocando atrás com o Guilherme, Guilherme tenta sair da marcação, adversário, inverte para o lado esquerdo, o passe chegou no Wesley, mas esse passe foi ruim, toca atrás com o Dejair, Dejair tenta a tabela com o Vitinho, de novo com o Dejair, vai voçando o número 10, tem a passagem ali do Mutom pelo lado esquerdo, e toca de novo com o Vitinho, na entrada da área, está aí sozinho ali o passe, é para o Manuel, domina a bola, pode tentar o chute, bateu, na rede, pelo lado de fora, boa chegada da equipe de Mauá, quase, quase Júlio. Foi como eu falei, eles sempre buscam as jogadas com o Camisa 11 e o Vitinho, agora o Dejair, ele é o jogador que joga um pouco mais atrás, é o jogador que quer armas jogadas, achou o Vitinho ali fazendo o pivô, que encontrou o Camisa 2, o Ala, o Manuel, que arriscou para o gol, eu olhei daqui, eu pensei que foi gol, mas não, acabou pegando na rede pelo lado de fora, o Grêmio Mauense, apresenta mais perigo neste momento de jogo, Rodrigo. Reposição de bola, bola quica para todo mundo, afasta de lá o Manuel, o Mouton tenta sair jogando, pega a bola ali, sai na marcação do Thiago, que aperta, rouba a bola para a equipe do Barcelona, vai avançando pelo lado esquerdo, o passe buscando o Washington, vai muito bem na cobertura, o Guilherme domina e sai jogando com o chutão, buscando o Marcelo, vai tentar o toque de cabeça, não tentou dominar, e foi atropelado pelo Alessandro, e o árbitro olhou, pensou, o que é o falso da vida? Aí ele viu que o Marcelo caiu feio, e decidiu marcar falta. Eu também achei falta ali, porque o jogador... Não, foi claramente falta, por isso que eu brinquei. Falta porque chegou por trás ali, e o engraçado que ele olhou assim mesmo, ele demorou um pouquinho para apitar, acho que ele olhou para o Bandeirinha, falou, o Bandeirinha não levantou não, deixa eu marcar essa falta aqui. E a GoiRock traz a emoção do esporte para você, 25 minutos, 25 segundos do primeiro tempo, Barcelona 0, o Grêmio Mauáense também 0, em partida que abre a sétima rodada do Grupo 5 do Campeonato Paulista, segunda divisão, daqui a pouco a gente chama o Eduardo, que é cobrança perigosa para a equipe do Mauáense, bola lançada na área. Eduardo Mares, alguma informação? Segundo o jornal asiático, Rodrigo Kral, que nesta já teria acertado sua ida para a time japonesa após a Copa do Mundo. O marcador GoiRock, oferecimento da Akushop, Akushop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compontura, confira as ofertas da loja no site akushop.com.br, Akushop com 2, 6, e a gente não completou o anúncio porque tinha falta perigosa, e aí o cara vai lá e cobra de novo aquela falta, baixa na primeira trave, o mal do futebol moderno. O pessoal briga tanto contra o futebol moderno, briga contra a porcaria dessa falta, não é, Júlio? O problema não foi nem que ela ter sido cobrada tão baixa, que a bola não chegou nem na área, ela ficou ali meio na intermediária, mas eu acho que não culpo tanto ele não, Rodrigo, porque no momento que ele foi cobrar a falta, voou mais areia do que a bola ali, eu acho que ele pegou mal mesmo na bola ali, eu não culpo tanto ele, não foi uma jogada ensaiada isso ainda, eu acho que ele pegou mal mesmo na bola. É, eu reclamo que o time feminino do Juventus não está jogando aqui na Javari, até dificultando as nossas transmissões, eu acho que eu começo a entender o porquê, porque o campo lá da sete social está melhor que aqui o estádio, lá vai de novo o Gremal, o Ense com o Vitinho, o Vitinho toca atrás com o Borges, Borges volta de novo com o Vitinho, contra a marcação adversária, continua penteando, vai levando a telha de fundo, a bola, afasta de lá a zaga, o Marcelo subiu, não achou nada, completa dali a zaga com o Thiago, a bola volta com o Grêmio Mauense, volta com o Manuel pelo lado direito, ele passa o pé em cima da bola, tenta avançar contra a marcação do Alessandro, quase sai com a bola, mas chegou o Thiago no carrinho, afasta de lá o perigo, para aplausos os seus companheiros, 27 minutos e 20, segue 0 a 0 aqui na Roja Varia, o Grêmio Mauense continua melhor, lateral cobrado à frente, buscando o Marcelo, o Marcelo domina, deixa atrás com o Manuel, o Manuel toca curto com o número 11, com o Vitinho sai do primeiro, tentou passar pelo segundo, mas chegou ali a marcação dupla, e afasta de lá a bola, chutam buscando o Washington, tira de lá o perigo o Guilherme, o jogo de chutões neste instante, até o Borges colocar a bola no chão, e recomeçar com o Usa Mais, a Maia abre na esquerda com o Wesley, pode tentar o cruzamento dentro da área, buscando o Marcelo, passa o portão do mundo, o Vitinho... do Grêmio Mauense, Vitinho, camisa número 11, cruzamento da esquerda do Wesley, e a bola passou pelo Marcelo, mas estava lá o Vitinho, para completar, meio que de carrinho ali, para o fundo das redes adversárias, o Grêmio Mauense, sai na frente, na Javari, Barcelona 0, Grêmio 1, Júlio Alves! Agora vale destacar a desatenção, da equipe do Barcelona, apesar de ter mudado, quase o seu time todo, mas a defesa do Barcelona, continua realmente muito desatenta, está vendo que o Vitinho, é um jogador que você não pode, dar tanta liberdade assim, porque o cara chega, ele faz o gol mesmo, e a gente vê aqui, o Wesley, o Wesley teve tempo para pensar, para cruzar dentro da área, Rodrigo, aqui do lado esquerdo, o lado esquerdo aqui, do Mauense, é onde saem as melhores jogadas aqui, e ninguém do Barcelona está vendo isso, e um bom cruzamento, do camisa sede Wesley, do Mauense, se a bola passou pelo Marcelo, o Vitinho estava ali, só para escorar, 1x0, e como eu disse, não ia demorar muito, para o Grêmio Mauense, abrir o marcador aqui, Rodrigo. Vitória, importantíssima da Parcial, vai fazendo o Grêmio Mauense, subir para 8 pontos, e ficar a 3, do Primavera, mas agora é falta para o Barcelona, pelo lado esquerdo, do campo de ataque, já está posicionado o Thiago, para jogar a bola dentro da área, tem ali os zagueiros, tem o número 3, o Marcelo, Marcelo que é grandão, o número 4, o Alessandro também, tem o Lucão ali no meio, o torcedor do Grêmio, vai festejando, vai cantando, feliz, aqui na Moca, a arbitragem autoriza, bola lançada na área pelo Thiago, quem é que sobe no meio? O goleirão que defende a bola, tranquilamente o Wagner, vai sair jogando, pede a bola, o Dejeri para o lado esquerdo, mas chegou ali o Alessandro, atropelando, que bola foi essa, Júlio? Foi um lance meio de trapalhões ali, acabou atrapalhando, o Alessandro tentou atrapalhar o goleiro Wagner, mas não acabou dando muito certo não, agora mandando a bola para frente, a falta aí da equipe do Barcelona, vem o Barcelona. Vinha, chegou o primeiro Manoel, afasta de lá o perigo, bola sobra com a equipe da casa, o passe do Thiago, chega e afasta de lá, também o número 8, Borges, e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você, 30 minutos, 20 segundos, o primeiro tempo, o Grêmio Mauauense está em vantagem, Vitinho aos 27, Barcelona 0, Grêmio 1, aqui na rua, Javari, Eduardo Mares. Segundo o jornal francês L'Equipe, Paris Saint-Germain prepara uma proposta irrecusável para o goleiro Jean-Louis de Buffon, vale lembrar que o experiente goleiro anunciou sua saída da Juventus após 17 anos, Rodrigo. O marcador Gwen Rock é oferecimento da Acuchop, Acuchop do há décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura, confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br, acuchop com 2, 6 é falta para o Barcelona, o gol fez valer o merecimento, para quem sempre reclama de meritocracia, ela está presente, pelo menos na partida dessa sexta, Júlio. É, foi o que eu havia dito, né, o Mauroense logo estava perto, já abriu o placar, né, e merecia mesmo, porque está jogando melhor, está tocando mais a bola, o Barcelona quando chega no ataque acaba errando muitos passos, Rodrigo, e no momento que chegou acabou perdendo o gol, né, mas a equipe do Mauroense está muito melhor na partida, então a chance até de eles fazerem 2x0 aqui na Rua Javari hoje é muito grande, Rodrigo. Ó, de novo, Wesley sozinho aqui pelo lado esquerdo, mas agora o passo foi mal. Um abraço para o pessoal da STI conosco com a Going Rock Web Rádio nesta sexta-feira, lembrando que ainda hoje teremos Handball na Going Rock a partir das 8 da noite, Pinheiros e São Bernardo, Nip, direto do ginásio Henrique Villaboim, amanhã rodada quádrupla em 4 jogos, não todos na sequência, né, mas praticamente quase todos, daqui a pouco a gente fala que ela vai de novo o Grêmio Mauense, Vitinho, Vitinho deixando atrás, com o Marcelo, tem toda a tabela, verdade, passa a ser para o Dejair, chegou o rebote com o Borges, ele deu um chutão, e foi o quê? Um choque do quê? Porque o Borges coloca a mão no joelho e o jogador coloca a mão nas costas, eu não entendi direito esse choque não, Júlio. Eu também não, eu não reparei muito no choque, né, eu vi a bola indo para fora, é estranho agora esse choque entre os dois jogadores, tanto do Barcelona quanto do Mauense, Rodrigo. Realmente os dois ficam ali caídos no gramado, do Grêmio, é o Borges, do Barcelona, sinceramente, não consegui identificar aqui, parece o número oito, o Guilherme. Então, aproveitando essa pausa, amanhã são quatro jogos com transmissão da Goian Rock, às dez da manhã, tem Guarulhos e Joséense, direto do Antônio Soares Oliveira, o Ninho no Corvo, eu estarei nessa pela Bezinha, meio de meia tem Rugby, tem Campeonato Paulista de Rugby na Goian Rock, direto do SPAC, SPAC São José, e na sequência tem o jogo que pode valer o título inédito para os tupis, o título sul-americano de Rugby, Brasil e Colômbia, de novo, com a dupla Luiz Colli, um narrador que não dá mole, e o nosso Latin Lover, Tom Dias. O que o nosso Latin Lover vai fazer no Rugby, se fosse no Rugby feminino, até entenderia, mas no Rugby masculino, ele não vai poder, demonstrar a sua sensualidade na dança, até que vai pegar mal no Rugby também, fazer isso daí. E a noite, a partir das nove horas, em Palmeiras e Bahia, o Júlio Alves estará na companhia do Ricardo Gomes, e também do Luiz Colli, direto do Allianz Parque, a nossa programação do sábado, daqui a pouco a gente passa 12 mais dias, porque o jogo é iniciado, domina a bola no peito, vai avançando, usa mais, coloca a bola na frente, pelo lado esquerdo do campo de ataque, toca curto com Wesley, o Wesley tenta sair da marcação adversária, domina esse movimento, Vitinho pede a bola, vai tentar a tabela, Vitinho fez o corte na marcação, teve um pezinho ali no meio, roubada de bola do Carlos, tenta a tabela com o Washington, lá vai de novo o Carlos, vai avançando, pressionado pelo Léo, abre na esquerda para a passagem do Kaique, o passe foi forte, mesmo assim conseguiu dominar, a bola lateral esquerdo avança, o passe ali é muito forte para o Rechard, que domina, mandando para a passagem do Guilherme, bom passe, buscando o Washington, passa por todo mundo, corre atrás da bola o Rechard, Rechard evita a saída pela linha de fundo, pelo lado esquerdo, marcado ali, pelo número 4, ali o Guilherme, o Guilherme achou que estava marcando como ali, o Guilherme abriu os dois braços, saiu correndo ali, como se estivesse jogando na praia, aquela pelada, no final do dia, e a bola saiu pela linha lateral, Júlio. Vai entender agora o que o Guilherme quis fazer ali, Rodrigo, situação complicada, o Barcelona realmente não se encontra na partida, tenta ir na animação para tentar fazer o gol de empate aqui, mas está complicado para o Barcelona, Rodrigo. Vai de novo o Grêmio, lançamento à frente, buscando o Marcelo, passa por ele, cai, pede falta, arbitragem, não marca nada, quem fica com ela, o Lucão, o Lucão do Mina, vai ser pressionado, o passe em cima do Vitinho, mas a sorte do Barcelona, que sobrou nos pés do Carlos, que sai da marcação do Dejair, abre na esquerda, com o Kaique já no campo de ataque, o passe um pouco mais à frente, com o Thiago, chega a marcação do Manuel, o Thiago tenta passar a arbitragem, para e marca a falta, é falta para o Barcelona, de novo pelo lado esquerdo, no campo de ataque, Júlio. É, falta para o Barcelona, se não está dando certo, em jogadas criadas, por que não tentar na bola parada? Vamos ver agora como o Barcelona vem para essa cobrança de falta, desde que cobre lá dentro da área, que alguns jogadores não estão conseguindo cobrar dentro da área, algumas vezes, como a gente pode ver, mas vamos ver agora, se tem os jogadores ali, alto ali, os zagueiros ali, o Lucão, o Marcelo, que estão lá dentro da área, vem aí a falta, Rodrigo. Falta cobrada pelo Thiago, olha o goleirão falhando, quase, quase, ele acabou disputando no alto com o Alessandro, mas a bola que cor sobrou para ele, que já joga direto pela linha lateral, para ganhar alguns segundos, e um atendimento, e a Goi Rock, traz a emoção do esporte, para você, 35 minutos, 20 segundos, o primeiro tempo aqui na Rua Javari, Barcelona 0, o Grêmio, Mauáense 1, gol do Vitinho, aos 27, nessa partida que abre, a sétima rodada, a última do primeiro turno, no grupo 5 do Campeonato Paulista, segunda divisão, Eduardo Maris. No tênis, Djokovic bate, Ramos Vanola, por 2x7 a 0, e está nas quartas de final, do Masters 1000, em Roma, Rodrigo. O marcador Goi Rock, oferecimento da Acu Shop, Acu Shop, duas décadas de tradição, no mercado de materiais, para acupuntura, confira as ofertas, a loja no site, acuchope.com.br, Acu Shop, com, dois, seis, o jogo continua paralisado, para o atendimento, do goleiro Wagner, então, é o momento ideal, para você participar, da transmissão da Goi Rock, com o seu recado, pelo nosso, WhatsApp, o número é, 11979, 998778, repetindo, 11979, 998778, também pelas mídias, sociais da rádio, arroba Goi Rock, Facebook, e Twitter, arroba a rádio Goi Rock, no Instagram, também pelo nosso aplicativo, por mensagem de texto, ou mensagem de áudio, sempre dizendo o nome, e a cidade de onde, você está, falando, jogo em sala, vai de novo, Barcelona, pelo lado esquerdo, tem espaço, para avançar, o Richard domina, fez o corte na marcação, vai tentar o Jiu 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 de longe, se fosse no gol, ia pegar o goleiro Wagner, ali com as calças curtas, Júlio. foi um bom chute agora, a equipe do Barcelona, está arriscando, ninguém fez isso, nos primeiros minutos, antes de sair o gol, do Mauauense, mas foi uma boa tentativa, pena que foi um zagueiro, que foi para o ataque, tentar isso aí, isso mostra a deficiência, do ataque, da equipe do Barcelona, Rodrigo. Lá vai de novo, a equipe do Grêmio, Almança, tentando a tabela ali, pelo lado esquerdo, com o Vitinho, o Vitinho recebe do Wesley, fez o corte na marcação, tentando passar, 23, mesmo assim, chegou no Marcelo, Marcelo protege, contra a marcação adversária, deixou a bola escapar, mesmo assim, briga contra o Alessandro, deixa o jogador adversário no chão, o Marcelo, vaguendo de todo mundo, entrou na área, pelo lado esquerdo, pedalou, não achou espaço, vai tentar uma cavadinha, que também, estava dando certo, mas cavadinha, aí já forçou um pouco a amizade, né, Júlio? É, forçou, aí forçou mesmo, aí o Camisa 9, o centroavante, o Marcelo, o rapaz, o homem é grande, o homem é forte, ele foi levando ali, nos trancos e barrancos, ninguém conseguindo pegar a bola dele, ele poderia ter rolado para trás, era mais fácil, mas aí foi querer, no preciosismo, foi querer tentar uma jogada mais bonita, e acabou pecando um pouquinho, não é muita dele não, Rodrigo. Vamos chegando a 38 minutos do primeiro tempo, roubada de bola do Barcelona, tentando chegar a campo de ataque, o Carlos toca atrás, com o Kaique, Kaique protege na chegada do Vitinho, não acha ninguém com quem jogar, tem um pouco mais à frente ali, agora sim, ele manda para o Guilherme, Guilherme domina, tenta sair da marcação adversária, gira contra a marcação do Borges, chuta em cima do número 8, o adversário, e é lateral, é lateral para o Barcelona, pelo lado esquerdo, lateral que foi cobrado pelo Kaique, ele deu uns 20 passos ali, para fazer a cobrança, a arbitragem deixou o Seguer, mas recupera a posse de bola, o Grêmio Mauense, dá um chutão para frente, o Guilherme busca do Marcelo, chega primeiro, afasta de cabeça o Lucão, a bola vai direto pela linha lateral, acaba quicando ali na proteção, e vai parar nas arquibancadas da rua Javari, que beleza, 38 minutos e meio, lá vai de novo, a equipe do Grêmio lateral cobrado, domina a bola, o Marcelo de Costa contra a marcação, tenta atirar, deixa com o Manuel, o Manuel tenta a tabela com o Borde, deixou escapar, a bola sobrou com o Manuel, protege, para a pinça, ninguém chega perto dele, cercado por dois, chegou no carrinho, afasta de lá o perigo, o Reixar, é lateral, é lateral, para o Grêmio, pelo lado direito do campo de ataque, pega a bola, ela vai fazer a cobrança, de novo, o Manuel, 39 minutos, desce tapa inicial, lançamento ali, buscando o Vitinho, a bola bate na marcação, e vai de novo pela linha lateral, pelo lado direito, vai avançando aos poucos, a equipe de Mauá, que vence por 1x0, agora tem uma pequena queda de ritmo, pós o atendimento do goleiro Wagner, lateral cobrado, tentando chegar ali no Vitinho, Vitinho tenta o passe, buscando o Dejaíra, a faixa de lá, defesa do Barcelona, toque curto do Reixar, Reixar com o Guilherme, tenta sair da marcação, manda um pouco mais à frente, domina a bola, o Thiago sai muito bem, passou por um, passou por dois, passou pelo terceiro, mas andou para trás, e dá um bicão para frente, o Kaique, buscando a velocidade do Washington, a bola quicou, o Washington tenta dominar, que beleza essa toque, que nunca acaba, deixar atrás com o Bruno Nunes, um pouco sumido da partida, tenta o chute, a bola bate no rosto, o Léo vai sair pela linha de fundo, não evita a saída do Guilherme, é escanteio para a equipe do Barcelona. É, agora o equipe do Mauroense, está deixando o Barcelona, jogar um pouco mais, jogar um pouco mais, e o Barcelona vem tentando, vem agora, tentando apresentar o perigo, e vem arriscando bastante para o gol, agora o Bruno, o Bruno que tentou esse chute, mas a bola pegou no rosto do zagueiro, e vem aí na bola parada, vem o escanteio, Rodrigo. Escanteio, cobrada, afasta de cabeça, o Manuel que chegou ali na defesa, briga por ela, ali a bola sobra com a equipe do Barcelona, domina o Guilherme, vai tentar o chute, bate em cima do Léo, não consegue sair da equipe do Grêmio Mauroense, o passe na frente, coloca um afastas de lá, defesa, tenta sair no contra-ataque, a equipe com o Zamai, consegue colocar na frente o número 6, tenta sair da falta do Alessandro, cai por de falta, e vai pintar o cartão amarelo, exatamente, a arbitragem faz, cartão amarelo para o número 4, Alessandro foi puxando, ele está intermediário, até o campo de ataque, o número 6, Zamai, então o primeiro cartão da partida, e a Goi Rock traz a emoção do esporte, para você, 40 minutos, 40 segundos, o primeiro tempo, Barcelona 0, o Grêmio Mauroense 1, Vitinho aos 27 do primeiro tempo, em partida válida pela sétima rodada, do grupo 5 do campeonato paulista, segunda divisão, Eduardo Mares, e a Bruxa está solta no Grêmio, Rodrigo, depois de lesões confirmadas, de Luan e Arthur, o próximo foi o Meia Alisson, que tem lesão confirmada, e vira de Falc, por um mês na equipe do Sul, o marcador Goi Rock, oferecimento da Acu Shop, Acu Shop, duas décadas de tradição, no mercado de materiais, para a compontura, confira as ofertas, a loja no site, acuchope.com.br, acuchope, com dois cês, e falando em campeonato brasileiro, domingo tem clássico, tem sanção, na Goi Rock, direto do estádio do Morumbi, Luiz Araines, na companhia do Júlio Alves, e também do Ricardo Gomes, e mais cedo, tem super paulição, de handball feminino, Pinheiros e Franca, com o nosso menino do Rodotão Dias, ali no meio da mulherada, que festa vai fazer, escanteio cobrado na área, passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo, é apenas reposição, para o goleiro Alexandre, 41 minutos e 40, lembrando que hoje, a ST está em cadeia conosco, aqui com a Goi Rock, direto do estádio da rua, já varia um grande abraço, para o Marcelo Belotti, equipe toda do Jota Alves, Júlio Alves, 42 minutos, como que está a partida, após o gol, da equipe do Grêmio? A partida caiu um pouquinho, de ritmo, Rodrigo, o Malense agora, já está segurando um pouco mais, a bola não está, apresentando tanto perigo, acaba errando algumas vezes, mas está deixando, está chamando muito, o Barcelona para o ataque, e o Barcelona, é uma equipe assim, que está indo na vantagem, se não tem muita, eficiência técnica, é uma equipe que vai muito na vantagem, vai indo aos trancos e barrancos, e sempre tentando arrumar, uma falta perto da área, para mandar essa bola ali, porque quem sabe, na bola parada, pode empatar essa partida, Rodrigo? E agora, escapou ali o Bruno Nunes, pelo lado direito, a arbitragem marcou falta, sinceramente, estava encaminhando tudo, para ser um escanteio, né, mas, é, porque eu não vi falta, eu vi até uma solta de bola ali, por isso que eu estou até falando isso daí, agora o árbitro foi muito gentil, com a equipe da casa, e é falta, pelo lado direito, falta, ali está a linha da entrada da área, mas só que perto, da linha lateral, já está posicionado, para fazer a cobrança número 14, Carlos, os três zagueiros, já estão ali no meio, o Marcelo, o Lucão também, o Alessandro, agora sim, a arbitragem, autoriza, joga a bola ali na área, o Carlos, quem é que sobe na segunda trave, afasta de lá, defesa, quem afastou de lá o perigo, foi o Guilherme, a bola vai direto pela linha, lateral, é lateral, para o Barceló, pelo lado esquerdo, lateral cobrado, domina a bola, o Thiago, deixa escapar ali, na marcação do Dejair, começa a lançamento, na área do Caio, que afasta de lá, defesa, tenta chegar na bola, o Wesley, mas quem chega primeiro, curta a marcação, Marcelo, tentou com a perna canhota, na arquibancada, quase em cima dos torcedores, do Grêmio, que após o gol, já sentaram ali, só não vão curtir um Canole, será que o pessoal do Canole, vem aqui na Javari, nos Jogos do Barcelona, pelo menos eu nunca tive tempo, de ir lá ver se tem um Canole, ou não, uma missão para o Julio, que é que eles vençam, é brincadeira, onde eles aparecem aqui, não, porque você falou uma vez, aí eu falei, mas eu não cheguei a reparar, se eles vinham ou não, eles ficam ali, na entrada do portão principal, acho que não tinha ninguém, na hora que eu, na hora que eu cheguei, não tinha ninguém ali, não, acredito que obviamente, nos Jogos do Barcelona, eles não vêm, até porque não tem público, hoje tem, porque vem a torcida do Grêmio, mas normalmente não tem ninguém aqui, na hora que eu estava chegando, aí eu lembrei que você falou, do pessoal do Canole, aí eu pensei, mas acho que o pessoal aqui, não vem quando é jogo do Barcelona não, acho que só quando é, o moleque travesso, vem jogar aqui, e lá, vai de novo a equipe do Grêmio, pelo lado esquerdo do campo de ataque, recebe a bola, o Wesley toca curto com o Vitinho, os dois vão dando cancer, em cima da zaga do Barcelona, o Vitinho corta para o centro, toca atrás ali com o Dejair, Dejair, tenta mais um corte na marcação, e acertou a arbitragem, senhor André Luiz Ribeiro Cozzi, só faltou ele xingar ainda o Dejair, né, porque você mandou a bola em cima de mim, você não pode fazer isso, lá vai de novo a equipe do Grêmio, a torcida ali do Grêmio, ali que estava quietinha, Rodrigo, aí na hora que aconteceu esse lance, aí que o juiz deu uma de zagueiro agora do Barcelona, a torcida já xingou já, o pessoal já não gosta de árbitro, ainda ele vai e faz isso, não dá, né, lá vai de novo a equipe do Barcelona, pelo lado esquerdo do campo defensivo, recebe a bola, o Kaique tem espaço para avançar, recebendo a bola do Guilherme, faz lançamento direto, para afastar de lá o perigo, a zaga do Grêmio, a bola volta com o Barcelona, com o Guilherme, Guilherme volta de novo na esquerda, com o Kaique, recebe a bola, a verdade é o Thiago, faz o lançamento, a bola passa por todo mundo, não conseguiu dominar a bola, o Washington vai direto pela linha lateral, não chegou a sair, e vamos até 47 minutos, já estamos com 45 e 15, o Júlio ficou olhando para mim, você não vai dizer o tempo, calma Júlio, às vezes a gente tem que respirar um pouco aqui, antes de dar informação, caiu feio ali agora o Zamai, mas só caiu feio, porque já se levantou, recupera a posse de bola o Grêmio, tentou o passe o Vitinho, para a passagem do Wesley, a bola bateu no Marcelo, que já falou ali, vai tomar o Ticro, para os seus companheiros, não gostou do posicionamento deles, e é lateral para o Grêmio, lateral que vai ser cobrado pelo Wesley, busca na frente o Marcelo, o Marcelo protege da chegada do Lucão, vai levando até a bandeira de escanteio, tenta proteger, quem sabe descolar um escanteio ali, recebe a bola do Marcelo, deu um lindo drible, passou pelo Lucão, entrou na área, fez o cruzamento na área, passa por todo mundo, tenta dominar ali a bola o Vitinho, protegeu, arbitragem, não marcou falta, marcou sim, é falta perigosíssima, para o Grêmio, malvão esse Júlio. Olha, boa jogada agora do centroavante Marcelo, eu que tinha dito que não era muito a dele, uma desses lances de preciosismo, mas agora ele mandou muito bem, deu um rolinho ali, uma caneta, ou um rolinho a caneta, eu ia falar outra coisa aqui, mas não tem nada a ver, mas agora falta... Fala igual o nosso Latin Lover, o vinho, não sei onde ele tira, o ovinho. Mas agora, agora foi a boa jogada agora do time do Mauãoense, que tem tudo para fazer o segundo gol agora, nessa falta que é perigosíssima ali, o Dejaíro acabou recebendo a falta, recebendo uma chegada por trás ali, aí o camisa 8, o Borges mandou a bola lá na arquivancada, mas aí a falta foi marcada, é uma falta muito perigosa ali, agora tem uma reunião ali de 4 jogadores ali, da equipe do Mauãoense, para ver quem é que vai cobrar a falta, Rodrigo. É, chegou até o quinto ali, o Vitinho também chegou ali perto, é falta perigosíssima, dentro da meia lua, se mandar por cima colocada, a chance de gol é gigantesca. Eu acho que vai mandar no goleiro, vai mandar no lado do goleiro, eu acho, né, dependendo de quem for cobrar ali, eu acho que vai mandar no lado do goleiro. Ficaram 3 a mais para o Dejaíro, também tem o Manuel ali atrás, parte a bola do Dejaíro, ele bateu na trave do goleiro, e é gol! Gol! Do Grêmio! Gol! Eu não sei para quem eu grito gol, se é gol do Dejaíro, se é gol contra do goleiro, teve alguém também que mandou a bola ali para o fundo das redes, o Grêmio Mauense amplia a vantagem na Rua Javari, o time inteiro do Barcelona vai reclamar com o assistente, mas não tem do que reclamar, Júlio. Grêmio 2! E você acertou, hein, no canto do goleiro. É, eu falei, como estava posicionado ali, o goleiro estava um pouquinho ali para o meio do gol, é muito difícil alguém hoje em dia mandar a bola por cima da barreira, ainda mais com essas faltas mais perto, né. Eu olhei assim, falei, ele vai mandar do lado do goleiro, tem um cartão amarelo ali agora para o Barcelona, acho que foi o Lucão, não foi que tomou o cartão? Foi o Lucão? Acho que é aquele que correu, né, disparado ali contra o assistente. E, enfim, é... Aí mandou a bola no canto do goleiro, a bola ainda pegou na trave, pegou nas costas do goleiro, só que, ao meu ver aqui, é porque a gente tem uma certa visão, ao meu ver, eu acho que essa bola já tinha entrado no momento que voltou nas costas, porque o Bandeirinha já tinha levantado a bandeira para correr para o meio. E... Levantar a bandeira não, ele correu para o meio, na verdade, né. E o gol, eu acho que... Eu acho que foi mais gol contra do goleiro agora, porque ela bateu na trave e voltou nas costas, merecido na equipe do Mau Alense, 2x0, e aí agora, pode-se dizer que foi uma ducha de água fria na equipe do Barcelona, Rodrigo. Não lembro qual jogo que a gente estava trabalhando que aconteceu isso, né, a bola bateu na trave, nas costas, mas acho que não entrou, foi recentemente, quem sabe eu consigo lembrar aqui, este jogo... Pode ter sido no feminino. Pode ter sido, porque até o Tom Dia citou, né, acho que foi no feminino mesmo. Foi no feminino, acho que foi contra o... Corinthians e Centro Límpico. Exatamente. Só que lá a bola não entrou, agora sim, a bola entrou. Eu falei que não sei de quem gol... Eu vou dar o gol para o Dejair, né, mas como você disse, também pode ter sido gol contra do goleiro, porque ele bateu a falta, ela bateu na trave, bateu nas costas do goleiro, bateu de novo na trave, e aí foi para o fundo das redes. A equipe do Barcelona reclama, porque teve um jogador depois que colocou a bola para o fundo das redes. Mas a bola já tinha entrado quando isso aconteceu, então eu vou de Dejair, porque eu sempre privilegio o gol de quem chutou, né, e não igual ao EFA. Se fosse ao EFA, sim, né, parece lá, gol contra do Alexandre. Final de primeiro tempo aqui no estádio com o de Rodolfo Crespi. O Grêmio Mauauense abre importante vantagem. Gols de Vitinho e Dejair. Grêmio Mauauense 2, Barcelona 0, vitória importantíssima, porque o Grêmio acaba subindo um degrau, ultrapassa o Jabaquara, e agora é o quinto colocado da chave com oito pontos a três do Primavera e o Barcelona. Só não é lanterna, porque tem o Guarujá, mas se o Guarujá for excluído, como já foi excluído, quer dizer, né, se a gente acabar tirando o Guarujá, fica o Barcelona na última colocação. Acho que foi até o presidente do Barcelona ali reclamar. Que faz, hein? Que beleza. Não tem todo mundo reclamar ali. Então é isso, o Júlio Alves, final de primeiro tempo, 2 a 0, Grêmio Mauauense. É, só falando que foi todo mundo reclamar ali com o Juiz. Acho que não tem que reclamar com o Juiz, não. Tem que reclamar com o time mesmo que não está jogando, Rodrigo. É, o... A partida começou até animada, né, para ambas as equipes, mas o Mauauense, apesar de não estar jogando em casa, tomou as rédeas da partida logo no começo do jogo, sempre dando trabalho com o Vitinho, né? O Vitinho era o jogador que sempre apostava muito nas jogadas individuais. Ele que é um jogador muito rápido mesmo, muito versátil, muito bom esse Vitinho. Um futuro grande esse... Não sei se é garoto, é porque eu estava com o papel aqui do coisa, mas eu não sei a idade dele, mas ficou com... Ficou com o menino, não ficou? É porque eu não sei... Não, é porque eu não sei se eu tinha a idade dele ali, né, no papel. Ou a data, pelo menos, que ele nasceu, que dá... É, todo mundo sub-23. É, é porque ele é bem novinho mesmo, ele não aparenta ser um jogador muito mais velho. E, enfim... Então, era questão de tempo para sair o gol do Mauauense, né? Teve até um lance do Barcelona mesmo em que o Rocha acabou dando um pouco de zagueiro, mas eu não culpo tanto porque eu acho que ele não esperava que o goleiro fosse falhar porque a bola ainda pegou na orelha dele e foi para trás, né? E, enfim... E o Mauauense sempre apostando as jogadas aqui do lado esquerdo do campo sempre com camisa 7 e o Wesley, né? De vez em quando o Vitinho ajudava ele um pouquinho aqui no lado esquerdo também, né? Os dois dando bastante trabalho para a defesa do Barcelona. Até que chegou um momento o Wesley tinha total liberdade e ele podia fazer o que ele quisesse se ele quisesse arriscar para o gol ele poderia arriscar mas ele preferiu o cruzamento e a bola passou pelo centroavante Marcelo que ele já é alto já é forte a bola conseguiu passar por ele e o Vitinho apareceu com um elemento surpresa e mandou a bola para dentro do gol 1x0 o Mauauense. Até então o Mauauense merecia, né? Se a gente for falar aqui de merecimento realmente o Mauauense merecia estar na frente neste momento. Enfim, depois o Mauauense deu uma leve relaxada, né? E o Barcelona veio para o ataque mas aí você pergunta teve algum lance de perigo do Barcelona? Não. O Barcelona ele é uma equipe que tem muita deficiência técnica e ele vem no tranco vem aos trancos e barrancos vem tentando buscar uma falta buscar um lance para tentar arriscar para o gol foi o que tentou o Barcelona muito na vontade mas pouco se fazia a equipe do Barcelona no jogo. Quando a gente parecia se encaminhar para o fim do jogo o fim do primeiro tempo já com 1x0 o Marcelo fez uma grande jogada aqui do lado esquerdo sempre do lado esquerdo aqui do campo de ataque do Grêmio e uma ótima jogada que ele fez o cruzamento na área o Dejaé foi recebeu acabou recebendo a falta que aí é uma falta muito para lá de perigosa e eu havia dito ele vai cobrar a falta se for para cobrar a falta ele vai cobrar a falta no lado do goleiro porque é o que todo mundo vem fazendo hoje em dia e até então acho que era mais plausível apesar de eu não gostar muito dos jogadores cobrarem a falta do lado do goleiro mas ali no momento era um pouco até mais plausível até mais fácil sempre muito perigoso e foi cobrada a falta pelo Dejaé a bola bateu na trave aí o goleiro teve a zé que ela voltou nas costas dele ainda e ela foi entrando devagarzinho devagarzinho mas ela passou sim da linha do gol deu para ver daqui que ela passou realmente da linha do gol acho que isso aconteceu também Rodrigo naquele jogo contra Itararé que também a bola passou da linha do gol e o juiz correu para correu para o meio porque a bola não chegou a entrar a bater na rede mas ela entrou passou da linha justamente naquele gol e justamente naquele gol e aí o Rodrigo aí vem aquela questão ah o Rodrigo deu o gol para o Dejaí eu na minha opinião daria gol contra porque a bola bateu na trave e voltou no goleiro não foi um desvio no meio do caminho que teve eu daria gol contra do goleiro depois teve o Vitinho só empurrando para a rede mas a bola já tinha entrado o Bandeirinha já tinha corrido foi todo mundo reclamar com o Bandeirinha acabou sobrando cartão amarelo para a equipe do Barcelona mas neste momento o resultado para o Grêmio é merecido e pode-se dizer que já sai com os três pontos garantidos aqui porque eu duvido muito que a equipe do Barcelona vá conseguir recuperar o Rodrigo na hora eu não vi se era o Vitinho você está com um olho bem dando só a impressão porque era um jogador baixinho que viu ali mas eu não sei se era ele não eu acho que era ele porque na hora que ele estava na cobrança da falta ele saiu dali de perto da bola e foi para lá para dentro não era mais então era ele eu acho que foi ele que empurrou para ele como eu já fui gritar gol já eu nem presto atenção com o atleta que apareceu ali para completar para o gol já pensou também se o assistente anulou o gol por isso seria um pecado para a equipe de Mauá agora são três horas cinquenta e sete minutos pelo horário de Brasília vamos chamar aqui o Eduardo Mares Eduardo a bola é sua isso aí Rodrigo Tonhato intervalo de jogo na Javari aproveitando o clima de Copa do Mundo Portugal divulgou a sua lista de relacionados para a Copa do Mundo e com surpresas Nani Eder o herói do gol do título da Copa Euro de 2016 estão fora além de atletas do Barcelona O André Gomes é uma ausência ou é uma virtude no técnico não ter chamado o Júlio? Ah Rodrigo pelo que eu vi dele do Barcelona é mais uma virtude mesmo eu acho que não vai ser um jogador que vai fazer muita falta para a seleção de Portugal não Rodrigo ele que já vinha reclamando teve aquele momento que falou que não conseguia sair de casa porque não estava conseguindo jogar então eu acho que fez o certo mesmo não convocar o André Gomes o que me surpreende de verdade é ele não convocar o Nani o Nani não fez uma temporada espetacular no Lazio acho que ele viveu o problema do Nani foi mais as lesões mesmo dele mas eu até achei estranho não levar o Nani para a Copa Rodrigo Aí o Eder o Eder que fez o gol do título da Euro fez o gol do título russo recentemente para o Lokom teve o Máscova mas é um jogador ruim essa é a verdade só teve estrela de fazer o gol do título da Euro porque ele é muito ruim o Eder então acho que não surpreende essa informação e tem o caso do Fábio Coitrão também que ele se autodispensou da seleção não se já pediu dispensa da seleção não seria pediu para não ser convocado para essa Copa é eu sei que quem está com o plantão aqui é o Eduardo Mares mas eu abro uma página de internet eu vejo a seguinte notícia que o Felipe Melo jurou o Romero pelas embaixadinhas e aí Ju Alves já é outro caso agora que vai se estender até o próximo clássico né porque se for do Campeonato Brasileiro sei lá para outubro outubro ou agosto é complicado Felipe Melo que nem jogou nem na partida estava já teve confusão dele com o Clayson e agora ele escolhe outro jogador é o Felipe Melo ele é realmente ele é muito falastrão mesmo eu não não acho um bom jogador e fala demais o Felipe Melo agora só vai gerar mais confusão agora e mais e mais briga para o próximo clássico eu só discordo de você um ponto eu acho o Felipe Melo um bom jogador só que ele é tão ele gosta de ser tão polêmico que o futebol dele fica em segundo plano aceita a derrota também né isso do Palmeiras eu eu já falei aqui eu comei o time no começo da transmissão mas eu acho que está ficando muito feio para o Palmeiras esse choro eterno sempre tem alguma coisa que está chorando se não é contra a arbitragem só um detalhe eu não deveria contar isso mas eu cheguei fui pegar as escalações lá e tem um delegado da partida ele foi conversar com o quarto árbitro os dois só combinando ó depois chega lá deixa ver qual é o nosso relatório para ficar tudo igualzinho não tem problema sem ver toda a confusão que deu aquela final do campeonato ao Paulista mas é só para não ter uma divergência porque acho que isso a divergência normalmente ocorre por erro dos árbitros porque a gente lembra de lances confusos que o pessoal não cita se eu não me engano acho que foi um gol também que foi acho que foi naquele Fla-Flu que o gol foi anulado depois foi não sei nem lembro o que aconteceu naquele gol lá do em volta redonda que eu acho que o árbitro não chegou a citar isso o jogo ficou paralisado 12 minutos eu não sei se foi especificamente esse jogo mas que o árbitro não citou isso não teve nada de anormal no jogo então acho que é mais uma questão disso mas tudo fruto de toda a reclamação lá do glorioso Maurício Gagliotti e vale destacar também Rodrigo voltando aqui um pouquinho a esse Corinthians e Palmeiras que eu ao meu ver no começo eu não cheguei a assistir o jogo só vi uns melhores momentos depois mas no começo quando eu vi de primeiro lance eu pensei que o Romero fez aquilo pra provocar mas não depois olhando direito aquilo ali realmente foi um recurso mesmo porque no momento que ele domina a bola no peito a bola sobe aí alguns caras começam que nem eu vi esses dias do acho que o Marcio Espínculo da Jovem Pan falando que o Romero era um tonto que ele fez aquilo pra provocar que não sei o que eu não acho que ele fez eu acho que o que ele fez realmente foi pra provocar foi aquela vez do domínio que ele fez com o São Paulo que ele foi ameaçar eu ia citar isso aquilo realmente foi uma provocação do Romero mas isso não isso aí foi um recurso e também xingar o jogador de tonto também é complicado pro Marcio Espínculo também quando imprensa eu xingo eu nunca xinguei tonto por mais que o Maurício Gagliotti por exemplo merecesse ser elogiado pela gente por todo o chororô que ele tá fazendo a gente não vai se respeitar e eu acho errado muito isso que alguns colegas de imprensa fazem sabe porque isso acontece porque aquela velha história ele critica tanto tanto um jogador e quando o jogador se sobressai ele fica sem argumento aí ele tem que criticar de novo esse é o erro da imprensa que muitas vezes acontece tem um jornalista que eu não conheço pessoalmente que é o Sormani e eu gostava de ver o programa pior que seja eu gostava de ver aquele programa só que eu não vejo mais porque ele fala muita besteira e é isso quando uma pessoa ela critica muito mas critica por criticar ou por criticar porque torce pra outro time isso acaba ficando feio quando uma pessoa faz no caso o Romero faz um lance positivo o pessoal não tem que fazer então arranjar um motivo besta pra criticar isso que eu acho errado é igual aquela vez mesmo que ele ele deu a entrevista coletiva ali porque assim que ele tinha falado lá sobre que o Santos era time pequeno aí depois ele foi dar a entrevista coletiva todo mundo pensando que ele ia se desculpar mas não ele foi falar de que jogadores paraguaios ele não usou essa palavra mas sofre bullying aqui no Brasil e tudo mais e aí quando foram falar esses mesmos repórteres mesmo aí o Marcos Espínculo a galera ali da Jovem Pan quando foi falar os caras não pensaram e tacaram o Paulo Romero falaram não porque o Romero ele não tá jogando há muito tempo e ele tá tentando se desvenciar disso aí da imprensa falando pra ele ser o coitadinho que não sei o que e é complicado mesmo isso aí é por isso que a gente tem que ter muito muito cuidado quando a gente vai fazer uma crítica a gente não é questão de ser brando ou não é porque eu vou usar um exemplo muito claro o meu eu acho o Kaká uma maior mentira do futebol mas eu sei que só eu acho isso daí se eu ficar falando mal dele apenas por falar eu vou ser muito errado então a gente tem que guardar isso daí pra gente a gente também não pode falar uau o Romero ele é ruim ele é ruim ele não é um grande jogador mas agora ficar pegando no pé do jogador só porque isso acontece só porque você não gosta dele ou porque você não gosta do time dele eu acho isso muito errado mas vamos voltar pro que interessa aqui tem jogo acontecendo os dois times já estão de volta no gramado deixa eu só chamar o Eduardo só confirma uma coisa pra mim que tinha dado problema no seu retorno que eu falei que no mesmo jogo ontem do grupo do Corinthians o jogo do Milionários e do Independente parece que rolou uma polêmica mas eu não cheguei acho que foi um pênalti marcado pro Milionários uma coisa assim você confirma isso pra mim Eduardo exatamente um pênalti marcado a favor do Milionários uma mão na bola do Atlético do Independente foi cobrado foi convertido pelo Atlético do Milionários o jogo acabou um a um o gol do Independente foi de Emmanuel Giliotti aquele mesmo que estava sendo colocado nos jornais como um possível reforço pro Corinthians no começo do ano o jogo terminou um a um resultado bom para o Corinthians que conseguiu já uma classificação ruim para Independente e Milionários que embola a disputa pela segunda colocação no grupo é vai ficar mais complicado acho que mais pro nesse caso mais pro Milionários porque o Milionários vem jogar aqui contra o Corinthians e o Independente vai jogar em casa contra o Deportivo Lara acho que a situação ficou bem mais apertada pro Milionários que o Milionários vai ter que vencer de qualquer jeito a equipe do Corinthians Eduardo exatamente Júlio aproveitando a deixa de Copa do Mundo a gente falou da campeã da Euro 2016 Portugal agora sempre é bom a gente falar também da vice campeã da Euro de 2016 a equipe francesa a seleção de JJ Deschamps divulgou a sua lista de convocados para a Copa do Mundo da Rússia com nomes de fora Benzema Lacazette Rabiot Martial estão fora da Copa do Mundo de 2018 ausência muito sentida pelo povo E rola bola começa o segundo tempo aqui no estádio com o de Rodolfo Cresp para a Barcelona 0 Grêmio Mauense 2 daqui a pouco a gente fala que teve alteração lançamento na área logo nos primeiros segundos passa por todo mundo domina a bola espera chegar de alguém a passe para o Manuel Manuel vai avançando pelo lado direito leva a bola até ele de fundo faz o corte em cima do Kaique tem atrás o Borges é o que ele faz toca com o número 8 pode tentar a tabela com o próprio Manuel toca de novo com o número 2 pede a bola um pouco mais à frente deixa escapar um pouco ali o número 10 o Dejair chega primeiro afasta de lá defesa do Barcelona que tem que sair pelo lado esquerdo então só confirmando teve alteração saiu o número 9 Marcelo no Grêmio Mauense entrou o número 16 o Michael Viana e Michael é com L mas é se a gente for falar Michael realmente acho que é o mais parecido com que é portuguesar do que com os outros Michael que a gente por exemplo acaba tendo com N então Michael Viana número 16 mas a gente também fica comentando o nome já foge muito da nossa alçada agora o Grêmio Mauense ataca para o lado direito para o gol da Rádio Auleste e o Barcelona ataca para a esquerda do seu computador do seu tablet do seu smartphone para o gol da Paz de Barros roubada de bola do Grêmio pelo lado direito domina a bola o Dejair olha para o lado olha para o outro toca um pouco mais à frente com o Michael o Michael tem a passagem do Vitinho mas ele abre na esquerda para a subida do Wesley o Wesley tem ali o espaço para avançar marcado pelo Bruno Nunes vai enfrentar a marcação adversária passa um pé em cima da bola passou com facilidade vai avançando lançamento na área caiu o Michael Viana pediu o penalti arbitragem sobre o combate bateu mal mal pegou mal na bola a bola vai direto pela linha de fundo antes só de a gente encerrar aqui deu confusão aqui na internet o pessoal sobre o Galiote sobre o Kaká mas a gente vai falando mais para o final do jogo porque já começou o segundo tempo mas sobre o Kaká vocês podem xingar o Rodrigo mesmo que ele está falando besteira brincadeira brincadeira mas é isso começou o segundo tempo até achei estranha essa alteração aqui acho que o Michael o Marcelo deve ter sentido alguma coisa né porque o Marcelo até estava jogando bem estava jogando mais ali na dele fez uma boa jogada que deu a construção para o segundo gol é até estranha essa alteração mas foi uma alteração mais 6x62 e a gente vê ali que o Michael está jogando bem centralizado Rodrigo e até talvez não entendi também né saída do Marcelo que não fez um mau primeiro tempo lá vai de novo a equipe do Grêmio com o Michael abrindo na esquerda para o Vitinho tentou ganhar no corpo chegou primeiro o Washington protegeu é lateral é lateral para o Barcelona pelo lado direito lateral já cobrado pelo Marcelo joga a bola um pouco mais à frente domina a bola o Washington deixou de escapar roubada de bola tentou uma jogada ali um pouco mais de efeito o número 7 o Wesley com isso chega a primeira e afasta de lá defesa do Barcelona a bola sobra com o Zaman roubada de bola roubada de bola no facebook no facebook da DK em facebook.com barra DK negócios chutão para frente corre atrás a bola o Washington deixou a bola aqui cara ali vai se complicando tocou para trás olha a besteira roubada de bola o Richard fez o lançamento na área olha o gol de cabeça para fora incrível incrível o que fez agora o Bruno Nunes sozinho na pequena área ele conseguiu cabecear por cima do gol como que ele faz isso Júlio como que ele fez isso como diria um certo narrador não santo você não fez isso mas é até engraçado foi um lance de atrapalhada ali porque o goleiro ele ficou ele demorou para sair ele já deveria ter saído antes para pegar a bola mas ele demorou para sair e acabou trombando com o zagueiro e aí o Barcelona teve a chance de ouro de diminuir a partida que ia diminuir a partida bem cedo para correr pelo menos atrás do empate aqui para não ficar tão feio na Roja Vary mas aí o Bruno sozinho o Bruno perdeu o gol debaixo das traves complicado não dá nem para explicar como que o Bruno perdeu esse gol Rodrigo porque foi um show de horrores primeiro ali a dividida do Wagner com o Guilherme e os dois companheiros ali que deixaram a bola livre com o Recher levando até a linha de fundo e agora olha para quem lembra do gol do David foi um David estilo 100% estilo máximo do David esse só não foi pior porque aquele do David e a bola pegou na trave ainda foi mais engraçada a cara do David depois mas a gente disse que ele estava na pequena área mas ele estava quase em cima da linha do gol por isso que eu falo que foi absurdo esse lance agora recuo de bola parece que teve desvio do Barcelona teve desvio olha o segundo tempo começando repetindo com um show de horrores aqui na Javari e é lateral para o Grêmio pelo lado esquerdo e a Gwenrock traz a emoção do esporte para você cinco minutos e meio do segundo tempo Barcelona 0 Grêmio Mauauense 2 Vitinho e Deijair aqui no estádio da Rua Javari na partida que abre a sétima rodada do campeonato paulista segunda divisão a última do primeiro turno Eduardo Mares segundo o jornal italiano correio o atacante do Corinthians Angel Romero está sendo monitorado pelo Bolonha da Itália Rodrigo o marcador Gwenrock oferecimento da Acoshop Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupontura confira as ofertas da loja no site acoshop.com.br acoshop com dois seis só desfazendo o dia que o presidente do Barcelona tinha vindo reclamar ali não era o presidente não o presidente está descendo agora das escadas ele está com uma camisa preta aquele rapaz não estava com a camisa da comissão técnica mesmo do Barcelona que foi reclamar com o árbitro ao final do segundo tempo agora vem a alteração no time da casa vem o Gustavo o número 16 sai o número 11 Reixar Reixar vai descansar entra o 16 Gustavo ele que foi titular durante toda a campanha perdeu a posição com a chegada do técnico Ricardo de Alexandre eu só esqueci de informar aqui né o Vitor de Andrade havia passado informação o Ricardo de Alexandre que levou o Guarulhos para a segunda fase em 2016 pessoal infelizmente não vai ter como entrar agora nesse assunto tanto do Cacá quanto do Gaiote mas fiquem durante a semana a gente pode bater nessa tecla até porque a gente vai ter de novo o nosso programa o ciclo Go and Rock sempre a uma da tarde de segunda a sexta aí vocês lembram que esse assunto dá muito pano para a manga principalmente do Gaiote do André Sanchez mas é que infelizmente se a gente falar agora a gente não vai falar sobre o jogo tanto que tem um atleta ali caído no gramado dividido adorei parece que caiu de mau jeito do Barcelona a gente não consegue identificar aquilo pelo grito aqui foi uma dividida muito forte mesmo então o tempo para você ouvinte participar da transmissão mande o seu recado pelo nosso WhatsApp o número é 11 979998778 repetindo 11 979998778 também pelas mídias sociais da rádio arroba GoiRock no Facebook e Twitter arroba Rádio GoiRock no Instagram também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio Vitor eu chamo você durante a semana que hoje a gente está aqui com o nosso plantão não tem como te colocar no ar o Vitor que ia colocar falar sobre a situação do Guarujá ele que é lá da Baixada Santista por isso que eu falo amanhã né também né Rodrigo amanhã você vai estar no jogo do Flamengo é que vai ser outra chave acho que fica um pouco fora Guarulhos e José mas a gente vai combinar sim Vitor eu quero falar com você até porque você é a pessoa que mais demonstrou sabedoria sobre o caso então a gente quer te colocar aqui no ar na GoiRock Web Rádio também obrigado ao José Aparecido aqui na nossa transmissão ele que defende o Gagliotti não, eu não acho que o Gagliotti seja errado tá pessoal só fazendo minha culpa aí só está fazendo demais né passou do ponto esse assunto sem fim acho que ele está aparecendo quando não deveria muito né ele tem que explicar ali o que falaram né tem jogador que está ganhando por partida a questão de ter dado prêmio antes no segundo jogo segue o jogo segue o jogo senão a gente vai ficar falando aqui sempre citando é Barcelona e Grêmio Mauá esse vitória parcial do Grêmio o Grêmio que vai subindo na classificação vai chegando a 8 pontos ficando a 3 do Primavera Primavera que visita o Mauá aliás duela interessantíssimo esse no domingo que eu peço desculpa pra vocês é que não vai ter jeito de não fazer aqui o São Paulo e Santos mas no próximo eu garanto que não vai passar esse Mauá em Primavera e teve alteração daqui a pouco a gente confirma mas a arbitragem não autorizou falta cobrada na área teve desvio do Michael Viana a bola vai direto pela linha de fundo e apenas reposição também toda o papo que a gente está tendo porque a bola estava parada também então deu tempo de falar e teve alteração no Barcelona mas já não tinha saído Luiz Vinícius não é isso que eu estou achando estranho olha lá vai alterar a alteração agora Rodrigo é porque eu acho que o ah não alteração no Grêmio Mauense saiu o número 5 Muton entrou o número 15 Mineiro obrigado aqui o pessoal escutei aqui o pessoal do nosso lado mas vai ter agora alteração é porque eu vi o jogador do Barcelona entrando no gramado é que ele recebeu o atendimento médico é tinha um ali esperando agora vai ter a alteração do Barcelona é o Lucão ali que foi receber o atendimento médico então era com ele o problema está de volta ao gramado lá vai a equipe do Barcelona passe foi curto para o Guilherme afasta de lá a defesa do Grêmio Mauense vai avançando pela direita o Dejair toca curto com o Manuel o Manuel vai avançando para o campo de ataque chega o primeiro Gustavo desarmou mas sobrou com o Manuel sai muito bem da marcação vai avançando o número 2 pede a bola o Maico Viana tem o Vitinho fazendo filtração ele toca curto com o Maico Viana domina de costas contra a marcação vai chegando ali atrás o Borges recebe a bola o número 8 pode centralizar faz o corte na marcação olha para um lado olha para o outro e acaba recomeçando no campo defensivo com o Léo o Léo apertado manda na esquerda para a passagem dos Amais Amai domina a bola o passe foi muito forte chega primeiro o Marcelo o Marcelo que apenas protege ele é muito forte e ganha lateral e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 10 minutos 50 segundos no segundo tempo Barcelona 0 Grêmio Mauroense 2 gols marcados por Vitinho e Dejair ou do Alexandre Contra a gente fica esse asterisco aí com vocês nessa partida que abre a sétima rodada do campeonato paulista segunda divisão Eduardo Maris amanhã às 21 horas tem Brasileirão na Goi Rock Palmeiras e Bahia direto do Allianz Parque com narração de Ricardo Gomes comentário Júlio Alves e Luiz Coli Rodrigo o marcador Goi Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupontura confira as ofertas da loja no site acuchope.com.br acuchope com 1, 2, 6 teve alteração agora sim no Barcelona saiu o número 7 Bruno Nunes entrou o número 27 Gerson mas é falta para o Grêmio bola lançada na área pelo Borges quem aqui sobe tesinho de cabeça para a defesa do goleiro tranquilo o goleiro Alexandre que já repõe a bola rapidamente buscando a velocidade do Gustavo mas ficou caído no gramado o número 15 será que entrou agora o número 15 do Grêmio não é dele não não consigo precisar de atenção o 15 aqui o 15 está aqui o Mineiro acho que foi o Michael Viana o Michael 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 Viana é que tinha outro Michael também por isso que ficou o Michael Viana ele vai receber atendimento médico ali na área o lance até serviu para acordar a torcida do Grêmio que já voltou a ficar em silêncio aqui na Rua Javari teve um choque de cabeça ali vai colocando a mão na sua face pelo lado direito o número 16 da equipe do Grêmio Júlio Alves segundo tempo começa truncado né é isso que eu ia falar o segundo tempo a gente que já se não me engano já é o terceiro lance já de choque entre os jogadores é porque já teve um que não parou não teve um que não não teve teve atendimento sim mas só não havia parado no momento do lance que foi o gol perdido da equipe do Barcelona é Rodrigo por enquanto as duas equipes com bastante vontade uma once na sua né com vitória ali embaixo dos braços ali e o Barcelona tentando buscar pelo menos diminuir o resultado aqui pra tentar um empate pra não sair tão feio e tentar ficar entre aspas vivo ainda no grupo 5 aqui da Bezinha Rodrigo e quem tava participando aqui né falando sobre o Galiote é o José Aparecido da Rádio Correio Esportivo de Indaiatuba e da equipe do Manuel Messias um grande abraço para o pessoal sim também para o pessoal da STI J Alves e toda a sua equipe conosco em cadeia nessa sexta-feira aqui com a Goin Rock Web Rádio vai o jogo reiniciado agora vai a equipe do Grêmio pelo lado direito recebe a bola o Manuel o Manuel protege contra a chegada do Gustavo toca atrás com o Borges que domina e recomeça no campo defensivo com o Léo o Líbero Léo toca de novo na direita com o Guilherme tem espaço para avançar domina a bola o número 4 faz que vai dar um chutão mas toca curto mais uma vez com o Borges Borges mandando para a passagem o Manuel domina a bola tentou passar pela marcação do Kaique chega primeiro e afasta de lá é lateral lateral para a equipe visitante na tarde dessa sexta-feira lateral já cobrado recebe a bola de novo o Manuel tenta sair da marcação chega aperta afasta de lá o perigo a defesa do Barcelona de novo lateral já cobrado buscando a frente o Michael Vianna toque de cabeça para a passagem do Borges que desistiu da jogada acho que essa bola era possível ele chegar tranquilamente Júlio acho que também não é muita dele a velocidade mas ele desistiu muito cedo se ele tentasse pelo menos poderia conseguir um domínio para ficar mais próximo da linha de fundo desistiu antes da hora mesmo o Borges que beleza e é de novo lateral só que agora para a equipe do Grêmio Mauauense pelo lado direito firma o pé ali no chão acabou sentindo o número 15 da equipe que entrou agora o Mineiro lateral cobrado pelo Manuel busca a frente o Borges chega primeiro afasta de lá a defesa toque do Guilherme é de novo lateral jogo muito nessa faixa do campo onde estamos aqui em cima lateral de novo cobrado pelo Manuel com o Vitinho Vitinho domina deixou a bola escapar chega domina a bola o Washington jogo muito feio no segundo tempo o Washington tenta girar e sai com o bola e tudo pela linha lateral pede falta arbitragem não marca nada lateral cobrado rapidamente domina a bola o Borges domina tenta girar foi atropelado pelo Michael Viana que beleza fogo amigo lateral de novo ali com o Manuel Manuel manda para a passagem do Michael Viana Michael Viana tenta a tabela o Vitinho toca atrás com o Manuel o Manuel tenta avançar toca curto de novo com o Vitinho o Grêmio tenta rodar a bola só que agora quase se complicou o Vitinho aperta a marcação ele consegue sair linha lateral é lateral de novo para a equipe visitante o Manuel já está posicionado tem o Vitinho se movimentando mais a frente o Michael Viana ele toca curto com o Vitinho tenta avançar fazer o corte na marcação a bola bate afasta de lá da defesa do Kaique domina a bola o Gustavo não quem chega primeiro toma a frente é o Mineiro Mineiro de novo vai tocando ali curto pelo lado direito boa tabela pelo lado direito cruzamento do Manuel afasta de lá o Alessandro completa dali o Kaique dá um chutão para frente toque de cabeça do Léo buscando o Zamai Zamai apertado pela marcação do Gerson o Gerson tomou a frente Caio pediu falta arbitragem marca o que? dá apenas lateral é lateral para a equipe do Grêmio e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 15 minutos 50 segundos o segundo tempo um Barcelona 0 Grêmio Mauauense 2 gols de Vitinho e Dejair ambos no primeiro tempo na partida que abre a sétima rodada do Campeonato Paulista segunda divisão Eduardo Mares domingo às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro tem São Paulo e Santos direto do Morumbi narração Rodrigo Tonhato comentário Júlio Alves e Ricardo Gomes é aqui na Goe Rock Rodrigo o marcador Goe Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura confira as ofertas a loja no site acuchope.com.br acuchope com dois cês um abraço também para o Fabrizio direto da Itália aqui conosco na transmissão lá vai de novo aqui do Barcelona passa um pouco mais à frente domina a bola o Guilherme tenta sair da marcação faz o corte em cima do adversário vai avançando já no campo de ataque tabela pelo lado esquerdo com Gustavo Gustavo protege na marcação do Manuel tem que recomeçar na defesa recebe a bola o Kaique sai jogando curto no centro do gramado Júlio Alves já estamos com 16 minutos chegando a 17 segue 2 a 0 para o Grêmio a partida está bastante amarrada agora neste segundo tempo Rodrigo não tivemos tantos lances de perigo acho que não tivemos só tivemos um lance de perigo mesmo que foi o gol perdido do Barcelona mas a gente vê assim que o Malense está com a partida bastante controlada o Barcelona apesar de ficar um pouco mais com a bola que o Grêmio não consegue armar jogadas não consegue tocar agora um lance atrapalhado ali um já pediu o outro do Barcelona mas não consegue ser tão efetivos assim por enquanto as alterações que foram feitas na equipe do Barcelona não surtiram tanto efeito Rodrigo ia até comentar com isso porque o Bruno Nunes ele perdeu o gol e saiu do jogo foi o gol que fez o técnico tirar ele do gramado ele estava meio sumido no jogo no momento que ele apareceu acabou perdendo bom lançamento na área bateu defendeu o goleiro agora a boa virada de jogo do Borges chamando a passagem do Wesley ele dominou no peito dentro da área mesmo sem ângulo finalizou o goleiro Alexandre defendeu mas deu rebote e a bola foi direto pela linha de fundo então o Grêmio tirou um pouco o pé do jogo mas quando coloca o pé no acelerador chega com mais perigo do que a equipe do Barcelona Rodrigo então a chance do Grêmio fazer o terceiro gol é tem mais chances do Grêmio fazer o gol do que o Barcelona tentar diminuir é o resultado aqui o Rodrigo hoje tem escanteio pelo lado esquerdo coloca a bola na área quem é que sobe tem o Léo na segunda trave afasta de lá o Alexandre a bola vai voltar com o Barcelona pode puxar o contra-ataque recebe a bola ali faz o corte na marcação dá um chutão não sai jogando bonito o Kaique tocando curto com o Alessandro tem espaço para avançar o capitão sai do primeiro passa mais à frente com o Gustavo domina a bola de costas contra a marcação gira pisou em cima da bola aperta a marcação afasta de lá o Borges mas sobra com o Gustavo recebe primeiro ali recebe a bola o Manuel avançou pelo primeiro tem um vitinho aberto pelo lado direito demorou muito agora fez o passe Maicon Viana na cara do goleiro bateu defendeu Alexandre agora foi muito bem o goleiro do Barcelona saindo abafando o Maicon Viana ele pode ter ele pode ele teve aquela infelicidade do segundo gol que a bola pegou na trás e voltou nas costas dele mas agora ele saiu muito bem fechando o ângulo do Maicon do Maicon Maicon ali que não sabia se a bola era pra ele se a bola era pro Vitinho que foi engraçado ali que a bola pegou foi um pouco nas costas dele mas saiu cara a cara e o Alexandre saiu fechando muito bem o gol só não esse jogo só não está uma goleada pro Grêmio Rodrigo graças ao goleiro então a gente só não passou informação foi o segundo gol do Vitinho que havia marcado o primeiro lá contra o Guarujá e o primeiro gol do Dejair neste Campeonato Paulista segunda divisão é a gente não vai entrar em acordo aqui o Grêmio que só havia marcado três hoje já chega a cinco então com estes dois marcados se marcar mais um empata apenas na tarde desta sexta-feira com todo o Campeonato Paulista com as seis rodadas anteriores lateral cobrado jogando a bola na área buscando ali na área tem a tentativa de bicicleta é um fanfarrão também o Washington afasta de lá a defesa do Grêmio chutando pra frente buscando o Michael Viana apenas protege o número quatro o Alessandro para a saída do goleiro Alexandre Alexandre Alessandro falta qual? a versão em inglês o Alexander pra gente ter aqui todos os nomes possíveis tentava sair pelo lado esquerdo o Kaique chegou no carrinho o Borges afasta de lá o perigo lateral cobrado pelo Kaique buscando a frente domina a bola o Gustavo deixou de graça mas a bola sobrou com o Washington o Kaique pediu falta arbitragem para em marca é falta para o Barcelona e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 20 minutos 20 segundos no segundo tempo Barcelona 0 Grêmio Mauauense 2 Vitinho e Dejair o Alexandre contra ambos marcados no primeiro tempo Eduardo Mares segunda uma hora da tarde estreia espaço ciclo gol e rock com a apresentação de Rodrigo Tonhato o marcador o marcador going rock oferecimento da AcuShop AcuShop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura confira as ofertas a loja no site acuShop.com.br acuShop.26 agora é falta que vai ser jogada dentro da área o Gustavo faz a cobrança afasta de lá na primeira trave Manoel a bola volta de novo com a equipe do Barcelona chutou pela frente do Carlos a bola quica o goleiro quase quase encobre o Wagner que em vez de definir a bola esperou ela quicar e quando quicou quase entrou para o fundo da sede eu acho que agora pelo que eu estou vendo aqui o sol está um pouco mais no rosto do goleiro Wagner eu acho que ele foi enganado tanto pelo quic quanto pelo sol que está na cara acho que é por isso que aquela hora da atrapalhada Rodrigo que ele ficou nessa de sair disse vou não vou acho que foi mais por causa do sol mesmo que pegou no rosto dele e você ouvinte pode participar da transmissão mande o seu recado pelo whatsapp da Gwen Rock anote o número é 1197999 8778 repetindo 1197999 8778 é falta de novo para o Barcelona agora pelo lado direito do campo de ataque já está posicionado o Thiago para fazer a cobrança a arbitragem vai se encaminhando ali tem todo mundo dentro da área fica apenas o Vitinho um pouco mais à frente ele joga a bola na área quem é que sobe afasta de lá o Borges chance de contra-ataque corre atrás dela o Michael coloca a bola no peito deixou escapar um pouco domina vai tentar fazer o corte na marcação na verdade o Dejair ele manda para a passagem agora sim do seu companheiro domina tenta fazer o corte o Borges deixa atrás com o Manuel o Mina está jogando curto ali também o Borges dominando o meio de campo só porque eu falei ele faz uma impressão de jogada ali bem perigosa o Wesley consegue chegar antes mas não evitou a saída pela linha lateral é lateral para o Barcelona lateral pelo lado pelo lado direito que beleza narrador perdendo totalmente a concentração lateral cobrado bola escapou um pouco ali do Gerson volta de novo pelo lado direito com o Marcelo Marcelo deixa atrás lançamento do Carlos na frente afasta de lá a defesa a bola sobra no centro do gramado com o Guilherme que em vez de sair jogando deixa atrás com o seu companheiro vai vir chutão de novo para a área lançamento do Kaique desvio do Gustavo bola na entrada da área que domina o Mineiro que domina a bola no peito e tem espaço para sair jogando mas está jogando pressionado com o seu companheiro recebe a bola o Manuel o Manuel deixa atrás vai estar jogando o Guilherme olha para o lado mas olha para o lado esquerdo e faz a inversão de jogada para o Zamaia Zamaia também dá um chutão para frente buscando o Vitinho o Vitinho domina de costas contra a marcação tenta sair contra o Lucão o passe para o Wesley foi curto briga por ela o Mineiro o Mineiro tenta o toque a bola volta com o Marcelo o Marcelo deixa passar é o Lucão que tenta dar um toquinho ali bola de novo com o Mineiro o Mineiro tocando curto com o Wesley boa jogada passagem do Vitinho para o Mineiro colocou a bola na frente caiu e a arbitragem para e marca a falta é falta perigosa para o Grêmio pelo lado esquerdo ali a três passos da entrada da área Júlio olha o jogo que estava ali naquele lado esquerdo do campo que estava aparecendo mais aquele jogo de Vars que a bola ia para cima e vai para lá e vai para cá e aí o Mineiro abostou uma bola para o Mineiro que não é muita dele atacante apareceu aí apareceu aí agora no ataque e acabou recebendo a falta e é perigo aí para a equipe do Barcelona Rodrigo e vem a alteração e vem a alteração sai número 11 Vitinho eu não quero influenciar mas candidato ao melhor do jogo ao final da partida e entra o número 14 Santiago vamos aguardar aí o Santiago parece um homem mais encorpado ali vamos ver o que pretende o técnico Flávio Borelli mas agora é falta perigosa são dois jogadores posicionados tem o Wesley também tem o Dejari a arbitragem autoriza quem parte para a bola os dois se complicaram beleza vai Dejari colocar a bola na área afasta de soco Alexandre a bola sobra pelo lado direito com o Borges pode até tentar o chute não ele toca na área com o Léo o Léo entrou na área pelo lado direito bateu para o meio afasta de lá a zaga com o Alessandro e eu tenho que falar desse lance agora e essa bola não volta mais foi parar fora do estádio acho que é uma escola ali não sei se está ativada ali do lado do do gol do da radial leste que beleza e é escanteio escanteio pelo lado direito já está posicionado o Dejair para fazer a cobrança arbitragem autoriza a cobrança agora sim ele combina ali com seus companheiros joga a bola ali no meio afasta de lá a defesa briga por ela afasta de cabeça também o Thiago chance de contra-ataque mas a bola sobra com os amais manda do lado direito mais uma vez com o Dejair domina a bola vai enfrentar a marcação adversária faz o cruzamento direto pela linha de fundo não saiu porque quem faz a defesa é o goleiro Alexandre e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 25 minutos 10 segundos da etapa final Barcelona 0 Grêmio Mauauense 2 gols marcados por Vitinho e Dejair na etapa inicial aqui na Rojavaria em partida válida pela sétima rodada da Bezinha daqui a pouco eu completo lá vai de novo o Gustavo bateu nas mãos o goleiro Wagner Eduardo Mares domingo às 2 horas da tarde direto do ginásio Henrique Vila Boim Tom Dias acompanha as emoções de Pinheiros e Franca pelo Super Paulistão o marcador Goi Rock oferecimento da Acuchope Acuchope duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura confira as ofertas da loja no site acuchope.com.br acuchope com dois cês um abraço para o pessoal da STI e toda a equipe do J. Alves Marcelo Belotti aqui conosco retransmitindo a Goi Rock Web Rádio e também para o Orlando que está na nossa escuta um grande abraço e é lateral é lateral para o Grêmio uma avança é lateral para o lado esquerdo pelo lado esquerdo melhor dizendo quem já está na cobrança ali é o Wesley tem o Santiago se movimentando ele manda um pouco mais à frente com o Michael Viana de cabeça afasta de lá a bola o Carlos chance de contra-ataque o Thiago deixou a bola aqui fez o lançamento quem está de centroavante agora é o Alessandro que domina faz o giro vai avançando ali o número 4 fez o corte na marcação vai pedindo a bola o Guilherme centralizado mas o Alessandro tentou o drible só que ele esqueceu que ele é zagueiro por mais que ele esteja no ataque ele continua sendo zagueiro roubada de bola do Thiago lá vai contra-ataque lançamento para o Gustavo é o Gustavo contra a marcação do Guilherme se girar contra o zagueiro é perigo coloca a bola na frente entrou na área mas chegou muito bem o Guilherme tem as pernas largas esticou e sai jogando sai jogando pelo lado direito para a passagem do número 8 Borges Borges tem ali a passagem também do seu companheiro Santiago Santiago que recebe volta de novo ali com o Borges e vai gastando tempo Júlio Alves como ficam os times as pós as mudanças o Grêmio a gente está vendo assim que ele está mais gastando a bola neste segundo neste segundo tempo do que tentando mais algum de perigo mas se eles apertarem um pouco mais o Barcelona o risco de fazer o terceiro gol é muito grande o Barcelona tentou colocar ali mais atacantes mais jogadores de velocidade a gente pode ver que até o Alessandro agora está jogando de centroavante ali Rodrigo eu estou percebendo está todo mundo está chamando para vir para frente mas não parece que está dando muito certo as alterações do Barcelona mas as alterações do Grêmio está indo muito bem Rodrigo vamos ver agora lançamento do Wesley Santiago bateu para fora incrível gol perdido pelo Santiago jogada rápida pelo lado esquerdo o Wesley foi até além de fundo fez o cruzamento e aí o Santiago sozinho dentro da área enfiou o sapato com a perna esquerda e quase que ela foi parar fora do estádio foi parar ali na torcida do Grêmio mal ao Ense Júlio Alves acho que ele pegou mais de canela porque pegou feio na bola mas poderia até ter dominado o Santiago mas quis bater de primeira não era a opção melhor com esse campo que não é lá aquela maravilha não falando tão mal do campo assim da Vojavari pode falar mal mas está muito feio mesmo a bola já veio quicando para ele ele fez a opção errada que foi tentar bater de primeira e eu que tinha falado que as alterações do Grêmio tinha dado certo deu certo porque foi uma jogada mesmo do Michael ali pela esquerda que achou o Santiago aparecendo aqui pela direita Rodrigo lá vai de novo o Grêmio agora pela direita recebe a bola centralizado o Mineiro Mineiro também entrou ali com um bom fôlego número 15 de novo recebe a bola do Borges tem espaço na entrada da área bateu o negócio dele é correr ajudar na marcação acho que o ataque não é o forte do Mineiro pegou muito a bola não é muito a do Mineiro não ele que entrou muito bem mesmo na partida ele que está jogando lá atrás joga aqui na frente está indo muito bem não vou falar que ele está jogando de líbero não porque eu acho que eu cheguei a ouvir esses dias aí num vídeo aí que quando alguém fala que o cara que está jogando de líbero é uma pataquada o que o comentarista falou mas enfim o Mineiro está indo muito bem Rodrigo vamos ver agora essa jogada do Santiago boa jogada do Santiago passou pela marcação vai invadindo cortou para o centro teve falta é falta perigosa para o Grêmio foi calçado pelo Carlos que será agraciado pela arbitragem com cartão amarelo o torcedor de Mauá volta a subir volume aqui no estádio da Rua Javari é falta perigosíssima para a equipe estão confirmando é o terceiro cartão amarelo da partida e o terceiro para a equipe do Barcelona anteriormente Alessandro e Lucão já foram agraciados pela arbitragem lembrando que ainda hoje tem handball na Goi Rock tem Pinheiros e São Bernardo direto do ginásio Henrique Villaboim Pinheiros que já está no Final Four por ter chegado a decisão perdeu para o Taubaté mas está no Final Four da competição agora começa o segundo turno contra o bom time do São Bernardo e é falta perigosa já está posicionado o Dejair são quatro jogadores na barreira falta pelo lado direito falta frontal ele joga a bola por cima da barreira ela passa muito perto do gol Júlio Alves a gente viu agora que o Dejair ele bate muito bem as faltas Rodrigo agora ele preferiu agora a opção melhor mesmo era cobrar por cima da barreira mas pegou só subiu um pouquinho subiu um pouquinho mais se ela vai um pouquinho mais para baixo era sem chance para o goleiro Alexandre boa falta cobrada pelo Dejair Rodrigo e a Gwenrock traz a emoção do esporte para você 30 minutos 40 segundos o segundo tempo faltam 15 15 para o final do jogo Barcelona 0 Grêmio mal ao Ace 2 Vitinho e Dejair na partida que abre a sétima rodada do campeonato paulista segunda divisão daqui a pouco eu chamo o Eduardo lançamento de lateral na área domina a bola o Gerson chute do Thiago defendeu Wagner defesaça chute colocado do Thiago quase faz um golaço Júlio ia ser um golaço agora colocado mas o goleiro Wagner hoje ele está numa tarde até um pouco inspirado contando um pouco a sorte uma boa defesa agora de mão trocada bem escanteio Rodrigo escanteio cobrada afasta de lá o goleiro a bola sobra ainda na área toque de cabeça do Alessandro buscando o Lucão chega primeiro afasta de lá o perigo agora sim completando Eduardo Mares segunda-feira às duas horas da tarde tem as emoções do campeonato sueco aqui na GoiRock com Elfsborg e Gutenborg com Rodrigo Tonhato e Kleber Galo o marcador GoiRock oferecimento da AcuShop AcuShop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura confira as ofertas a loja no site acuchop.com.br acuchop com dois cês e a gente pode dizer que nós já perdemos duas bolas na partida porque antes desse chute do Thiago o zagueiro que eu não prestei atenção qual foi ele chutou a bola eu não sei nem se ela foi na rua eu acho que ela foi na fábrica que tem aqui na frente da rua Javari do outro lado da própria rua Javari essa bola agora ela voou hein Rodrigo porque ela foi lá em cima ainda pegou na árvore ainda duas bolas perdidas já no jogo a bola do Santiago só não foi perdida porque ela caiu ali na torcida é se fosse um pouquinho mais alta acho que caía acho que foi com mais força na verdade dizendo a bola do Santiago é porque ela subiu e caiu de repente aí caiu ali foi engraçado que ela caiu em cima do torcedor o Grêmio passa ali para o Santiago do jogo de cabeça tenta a tabela pela direita com o Manuel de novo com o Santiago tentou o corte na marcação foi desarmado pelo Guilherme mas a bola volta de novo pelo lateral o Santiago entrou na área tentou o drible foi desarmado pelo Carlos que toma a frente está jogando rapidamente ali domina a bola o Gerson Gerson pode avançar para o campo de ataque puxado pelo Mineiro conseguiu sair da falta toca na direita com o Thiago o Thiago faz o corte abre na direita na esquerda melhor dizendo para a passagem do Gustavo dominou saiu da marcação cara a cara com o goleiro bateu é gol no Barcelona Gustavo camisa número 16 em lançamento Gustavo escarpa do Thiago lembrou bastante agora recebeu na direita cortou para o pé esquerdo jogou a bola na área o Gustavo dominou tirando na marcação e cara a cara com o goleirão mandou para o fundo das redes o Barcelona marca o seu primeiro aqui no estádio com o de Rodolfo Crespi e coloca fogo na partida Gustavo Barcelona 1 Grêmio Mauauense 2 Júlio Alves o Grêmio o Grêmio Mauauense recuou demais recuou demais né Rodrigo a equipe do Barcelona como eu disse é uma equipe que vai indo aos trancos e barrancos tem um momento que chega e acaba fazendo o gol e o Gustavo já tinha tentado na primeira vez mas o goleiro fez uma ótima defesa mas agora ele não perdoou agora ele ficou cara a cara com o goleiro ele olhou bem olhou bem o canto que ele ia bater e bateu tirando do goleiro e Rodrigo o Barcelona faz apenas o segundo gol dele no campeonato nesse campeonato paulista Rodrigo isso que eu ia comentar daqui a pouco fala o lançamento à direita com salvo de cabeça defendeu Wagner agora sumiu muito bem o atacante ganhou no alto da marcação parece ali que do Manuel testou como manda o figurino para baixo e o Wagner fez uma defesaça é escanteio para o Barcelona bola lançada na área quem é que sobe ali no meio é o goleiro Wagner que sai e faz a defesa quase quase o empate em um minuto é Rodrigo eu havia falado que as alterações do Barcelona não estavam soltindo tanto efeito mas agora nesses últimos três lances agora do Barcelona a gente vê que o Gustavo é o jogador mais perigoso desta equipe do Barcelona Rodrigo e o Fabrício já festeja apostou acho que em mais de três gols daqui a pouco eu falo o Grêmio entrou o Santiago na área bateu na rede pelo lado de fora o jogo fica aberto aqui no estádio do Juventus e você deu sorte para o Barcelona o segundo jogo que você fez é o segundo gol do Barcelona na competição é só está faltando um empatezinho para dar uma sorte melhor para a equipe do Barcelona mas agora Rodrigo o jogo ficou bastante animado as duas equipes estavam bastante desligadas nesse jogo o Maloense estava ali na dele jogando na sua e o Barcelona sempre tentando nos trancos e barrancos mas até que conseguiu o gol e botou fogo na partida mas agora abriu bastante o jogo porque agora o Barcelona está saindo para o ataque está sentindo que pode empatar a partida e o Grêmio o Maloense aproveitando nos contra-ataques Rodrigo lá vai de novo o Barcelona lançamento da direita do Marcelo a bola bate na marcação vai direto pela linha lateral quase que a bola entrou ali no banheiro de Jastavari foi tirar a água não sei se do joelho do seu gominho melhor dizendo mas já voltou ali lateral cobrado a bola chega com o Guilherme na entrada dar fez lançamento a bola bate no Borges chances de contra-ataque o Santiago demorou bastante com isso chegou o primeiro Gerson Gerson passou para o Santiago tentou passar pelo Borges que não deixou chutão para frente para o Michael Viana é contra-ataque monstro só que aí ele quis dominar para a passagem do companheiro chegou o primeiro Carlos dominou saiu jogando abre na direita de novo com o Thiago Thiago ali no estilo Gustavo Scarpa agora em segundo tempo bem parecido não sei se você conseguiu prestar atenção nisso ele joga a bola na área passou por todo mundo pelo Wagner que sai e faz a defesa ficou muito perto o Alessandro de mandar para o fundo das redes o Thiago está jogando está jogando ali mais um pouco mais aqui na linha do meio campo sempre tentando armar as jogadas e mais uma vez no lançamento dele lá Gustavo Scarpa agora por pouco não saiu o segundo gol Rodrigo e agora o Wagner demorou tanto para repor a bola o banco ali do Barcelona ficou no ouvido do árbitro que marca tiro livre indireto é a chance do empate Júlio é Rodrigo é aquela regra do futebol que ninguém que nenhum juiz marca nessa essa essa demora do goleiro que são os chamados seis segundos que o goleiro pode ficar com a bola na mão é a primeira vez ao vivo que eu vejo algum juiz marcar porque eu sinceramente acho que só vi uma vez só algum juiz mas foi na série A e mesmo assim o juiz foi contestado por estar fazendo jus à regra é complicado isso aí mas acho que o juiz agora foi mais no grito do que do que foi pelo certo Rodrigo chance perigosíssima para o Barcelona conquistar o empate aqui na rua Javarim um jogo que parecia controlado dominado pelo Mauáense agora tudo muda de rumo Wagner ali ele sai da barreira ele fala você fica você não você fica você não e é ele que vai para a barreira olha isso eu nunca tinha visto isso na minha vida Júlio é o goleiro é a primeira vez também que eu estou vendo isso pode ser que fique mais fácil para o Barcelona fazer o gol tem ali 4, 5 jogadores ali dentro do gol digamos assim agora 4 do jogador do Grêmio e o goleiro ali na barreira ele está esperançoso que acho que ele vai sair no abafa vamos ver lance inusitado falta cobrada bateu Gerson em cima da barreira ele quis fazer meio que goleiro de futsal ali né sair fechando o ângulo né e é lateral é lateral para a equipe do Barcelona pior que o Gandula chegou primeiro que o jogador vai fazer a cobrança hein o Gandula ainda ajeitou a bola ali para ele aquele Gandula lá do Corinthians e português lá para o Roberto Carlos escanteio cobrado na área afasta de cabeça defesa volta ainda com o Thiago na entrada da área bateu mal na bola água em rock traz a emoção do esporte para você 38 minutos 50 segundos o segundo tempo Barcelona 1 Gustavo 2 para o Grêmio Mauauense Vitinho e Deijair aqui no estádio da Roja Vare pela sétima rodada do Campeonato Paulista segunda divisão Eduardo Mares Felipinho derrota o gol de Medina e é campeão na etapa de Saquarema do Mundial de Surf o marcador going rock oferecimento da Acu Shop opa da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura conferir as ofertas a loja no site acuchop.com.br Acu Shop com 2, 6 39 minutos julho nada decidido agora é nada decidido a partida está bastante aberta Rodrigo e vale destacar do lado do Barcelona aqui tanto o Gustavo quanto o jogador o Camisa 10 o Thiago como eles cresceram bastante de produção nesses últimos minutos Rodrigo Gustavo é algo interessante porque ele sempre foi o jogador mais perigoso da equipe perdeu a posição titular e agora como reserva ele consegue marcar o seu primeiro gol na competição lançamento na área o Gerson toca atrás para chegar do Thiago pode tentar o chute de longe cortou a marcação caiu pediu falta arbitragem para e marca é falta perigosíssima mas essa não saiu não essa bateu ali na telha do estádio e acabou voltando quando você está jogando na rua você vai mandar a bola assim você fala não aí ela pega na telha e volta e você fala não chuta mais alto assim não mas aí sempre tem algum imbecil que vai lá e faz a mesma coisa só que aí a bola já fica não volta e é falta perigosa são dois jogadores ali na bola é o Gustavo e outro é o Gerson tentando eu acho que é o Gerson é o Gerson e o Gustavo aqui são dois atletas é o Gerson é o Gerson mesmo são três na barreira agora o Wagner ele não sai né ali não tem nem como né porque se ele for para a barreira ele vai ser expulso se pegar ali com a mão ali é expulso agora assim a arbitragem autoriza quem vai para a cobrança é o Gerson que não é o Gustavo ele correu bateu por fora um lance interessante mas para a defesa do goleiro Wagner bem posicionado bateu por fora invertido da barreira mas já sai jogando Wagner repõe a bola buscando o Santiago Santiago ali brigando com a zaga chega a primeira faça de Lau Carlos mas deixando com o Borges Borges passa a frente com o Santiago pode colocar a bola na frente protege a bola número 14 pelo lado direito do campo de ataque vai carregando chega ali o Carlos em cima dele 14 contra 14 protege ninguém chega para ajudá-lo de lado da bandeira do escanteio vai deixar a bola sair não a bola fica no quarto de círculo o Carlos não chega demorou bastante ali também para entrar na briga o Kaique e na sequência o Santiago saiu com bola e tudo pela linha de fundo agora ele reclama diz que foi atingido só se ele levou uma bolada naquela região porque caso contrário eu não vi a agressão Júlio já está levantando já o Santiago acho que não foi nada não só se ele sofreu realmente uma bolada já está tudo bem com ele foi só uma pressão mesmo dormiu no ponto Gustavo na reposição de bola roubada de bola do Manuel vai entrar na área tentou cortar afasta de Lazaga chance de contra-ataque de novo agora do Barcelona colocou a bola na frente foi desarmado pelo Borges o Washington protege a bola deixa atrás ali o Michael Viana Michael Viana com o Borges que vai avançando está caindo o seu companheiro na entrada da área o Manuel que beleza agora o Grêmio Mauense tentando gastar todo o tempo possível e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 42 minutos etapa final faltam 3 3 para o final do jogo Barcelona 1 Gustavo 2 para o Grêmio Mauense Vitinho e Dejair na partida que abre a sétima rodada do campeonato paulista segunda divisão Eduardo Maris o teta campeão do mundo Bebeto disse que se Neymar foi para o Real Madrid a equipe de Madrid será imbatível Rodrigo outra discussão para a gente ter durante a semana o marcador Gwen Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para Acupuntura conferir as ofertas a loja no site acushop.com.br boa jogada piloto direito entrou na área o Manuel rolou para trás subiu a bandeira hum subiu a bandeira Júlio nossa posição não é favorável não é favorável também a gente não tem o replay aqui mas os jogadores do Grêmio não reclamaram muito é um impedimento bem marcado fica de destaque aí como entrou com facilidade hoje o Manuel na defesa adversária a defesa do Barcelona é uma defesa muito pouco tem muita deficiência Rodrigo é uma defesa que sofre muito e agora a gente vê aí que entrou com muita facilidade dentro da área e hoje é o que vinha acontecendo já desde o primeiro tempo e é falta de novo perigosa para a equipe do Barcelona já está na cobrança ali o Thiago posicionado fica apenas o Santiago na frente ele joga a bola dentro da área quem é que sobe afasta de Lazaga tentou dominar o Gustavo dá um bicão para frente o Marco Viana buscando quem buscando o Santiago o goleiro saiu da área sai de cabeça errado roubou o bolo o Santiago ele cara a cara só que está sem regulo bateu para o gol para fora incrível essa bola primeiro para o goleirão ali que saiu muito mal do gol a sequência o Santiago ganhou colocou na frente mesmo sem ângulo quase Marco gol Júlio eu acho que fora da área não é muito realmente do Alexandre sair com os pés ou com a cabeça porque o Alexandre ele saiu muito mal e o Santiago teve a chance de novo aí de fazer o terceiro gol matar a partida e acabou perdendo o gol aí foi engraçado porque a bola foi indo devagar a gente ficou olhando aqui e falou nossa vai ser gol aí ela passou na frente do gol não foi dessa vez que a equipe do Grêmio fez o terceiro gol a partida ficou muito emocionante ficou muito legal nesse fim de partida Rodrigo é que eu sempre falo Júlio o pessoal às vezes quer fazer só jogo de time grande esse jogo aqui está muito legal nessa sexta-feira aqui na Javari verdade está muito legal mesmo igual o jogo de quarta-feira lá das meninas do Aldax contra a portuguesa também estava muito bom Rodrigo a gente está dando sorte graças a Deus porque depois aquele jogo da Libertadores também meu Deus do céu aquele defensor e Serro Portenho pior é que eu que faço a escala eu não posso nem reclamar do programador lá vai de novo a equipe do Grêmio recebe a bola o Dejair tenta sair da marcação adversária toca curto com o Marco Viana tenta a tabela de Dejair tem espaço tentou sair da marcação mas o Thiago foi muito bem no carrinho mesmo assim ganhou com o Santiago pedalou colocou na frente bateu defendeu Alexandre quase quase acertou o contrapé do goleiro é o Alexandre apesar da equipe do Barcelona estar perdendo mas o Alexandre é o único digamos assim que se salva ali ele teve aquela pataquada dele ali no lance fora da área mas ele está vindo fazendo uma boa partida como eu falei só não está três devido também aos erros da equipe do Grêmio mas graças também ao goleiro do Barcelona Rodrigo e o bom que estamos com 45 minutos e meio e eu não observei quanto que a arbitragem deu de acréscimo escanteio cobrado curto o Santiago Caio pediu falta a arbitragem para e marca é falta para o Grêmio Malauense bem perto ali da bandeira de escanteio pintou o cartão amarelo para o Marcelo o Marcelo ali o grandalhão qualquer chegadinha dele ali vai doer isso obviamente eu estou curioso para saber o público de hoje porque se no jogo passado que não tinha ninguém deu 159 pessoas hoje que tem a torcida do Grêmio vamos dizer que tem umas quintas pessoas aqui na Javari Júlio é complicado esse pessoal que está marcando está marcando o público daqui do estádio da Javari é verdade Rodrigo não tem tanta gente assim mas está um pouco mais numeroso graças à equipe da torcida do Grêmio tem também uma galerinha eu acho que tem um pouco mais de gente ali daquele lado daquela arquibancada ali onde fica as cabines do que no último jogo que eu vim aqui mas acho que ali não é nem torcida acho que são convidados por isso que eu acho estranho esse público que eles divulgam tem o B na bola ali o Santiago afasta de lá a defesa ganha lateral é lateral para o Barcelona daqui a pouco a gente forma os próximos jogos dos dois times o Marcelo tentou ganhar alguns metros a arbitragem manda ali para trás mas ele voltou exatamente para o mesmo lugar lateral cobrada afasta de cabeça o Wesley é lateral de novo para a equipe do Barcelona ficou caído ali no gramado tentando ganhar falta agora é confusão o Marcelo foi cobrar o lateral acabou empurrando o jogador do Grêmio Mauroense o Thiago que estava reclamando de falta caído ali no gramado já levantou rapidinho foi para a briga mas o Rodrigo o erro ali foi totalmente do Marcelo porque o lateral não era nem para ser cobrado ali você viu que ele vinha vindo para frente aqui ele que causou confusão o Marcelo agora Rodrigo agora jogo paralisado confusão 47 minutos e 20 o Grêmio Mauroense muito perto da vitória aqui na Rojavari com um grande primeiro tempo fez 2 a 0 dormiu na etapa final isso é verdade o Barcelona foi para cima descontou com o Gustavo e vai em busca do empate mas já estamos perto do final da partida confusão ali cartão amarelo para não sei quem ali no bolo não dá para ter ideia o pessoal ali do banco pede calma do banco da Mauroense vai todo mundo ali porque o goleiro Wagner também já estava aqui no bololô sendo que a confusão aconteceu do outro lado do campo agora sim vai para a cobrança o Marcelo 47 minutos 55 segundos ele toca atrás com o Lucão Lucão vai dar um chutão para frente domina a bola demorando bastante agora sim manda a bola ali para o meio do furdunço quem é que sobe protege a bola o Gustavo domina de costas contra a marcação tenta acabar uma falta caiu arbitragem não marca nada e chega o Mineiro dá um bicão para frente bola com o Lucão dá outro bicão mas quem sobra agora é o Desair chance de contra-ataque do Grêmio Mauense apertou na marcação roubou a bola caiu e pediu falta o Washington arbitragem para e marca o Dejaí foi muito inocente é falta para a equipe do Barcelona que vai lançar na área é a chance do empate Júlio teve cartão amarelo agora para o Dejaí nem estou mais marcando o cartão nesse momento da partida acho que o cartão amarelo foi para o camisa 3 o zagueiro Léo o cartão amarelo de agora aquele da confusão da confusão é impossível boa chance agora para a equipe do Barcelona que conseguiu essa falta e vamos ver a partida está legal Rodrigo não queria que acabasse esse jogo não mas fazer o que né falta a lança na área pelo Thiago quem é que sobe sai o goleiro Wagner quase quase engoliu um frangaço tentou desviar de cabeça o Alessandro não sei nem se ele conseguiu raspar e o Wagner quase foi traído já repõe a bola há 49 minutos estamos aguardando a arbitragem toque de cabeça do Santiago buscando o Maicon Viana chega primeiro o Lucão toma a frente e vai sair jogando ainda vai ter mais uma oportunidade não mas saiu jogando errado o Lucão só que aí Maicon Viana atropelou já com a bola à disposição da sua equipe é falta para o Barcelona o goleiro Wagner ele está contando um pouquinho com a sorte agora porque ele saiu um pouco estranho a bola passou debaixo das pernas dele mas ela não escapou dos domínios dele e aí conta um pouquinho eu posso dizer que está contando um pouco mais com a sorte esse goleiro do Grêmio falta cobrada na área afasta de lá defesa com o Mineiro sobra com quem sobra com o Barcelona roubada de bola do Mineiro é chance de contra-ataque colocou a bola na frente passou pelo primeiro e agora o Washington fez uma falta ridícula tinha que ser expulso ele leva só cartão amarelo ele foi direto nas pernas do Mineiro agora o árbitro foi muito condescendente com o Washington primeiro porque ele matou o contra-ataque segundo porque ele foi nas pernas do jogador adversário se ele pega em cheio e terceiro o carrinho foi por trás né então se ele pega em cheio o Mineiro quebra a perna até então o árbitro agora foi muito bacana com o Washington mas pior pra ele porque já estamos com 50 minutos a arbitragem vai se errar dentro de qualquer momento a partida falta que vai ser lançada na área bola lançada ali com o Santiago dominou a bola no peito vai tentar gastar a bola ali do lado da bandeira descanteio que ele já faz vai carregando pra lá marcado pelo Kaique protege a bola contra dois jogadores consegue escapar do primeiro continua protegendo mas chega primeiro afasta de lá defesa com o Carlos coloca a bola na frente vai avançando arbitragem que é jogo hein você disse que não queria a final da partida o árbitro também não lançamento à frente buscando o Gustavo chega primeira afasta de lá bola o Guilherme 50 minutos e 40 e é posse de bola o árbitro tá gostando do jogo lateral cobrado pelo Alessandro com o Gustavo coloca a bola na frente vai carregando na verdade agora pelo centro o Kaique de falta arbitragem manda o jogo seguir roubada de bola do Grêmio Mauense passe para o Santiago já no campo de ataque recebe a bola vai passando ali o Mineiro ele faz o chutão buscando pelo lado esquerdo Wesley o Mineiro está sozinho dentro da área Wesley faz lançamento agora que chega a marcação tentou chegar na frente o Mineiro a bola vai direto pela linha de fundo escanteio escanteio para o Grêmio final de jogo no estádio Conde Rodolfo Crespe vitória do Grêmio Mauense por 2x1 em cima do Barcelona o Grêmio que dominou o primeiro tempo abriu o marcador com o Vitinho aos 11 minutos após belo lançamento do Wesley ampliou aos 47 minutos em cobrança de falta do Dejair a bola bateu na trave nas costas do goleiro bateu na trave de novo e morreu no fundo das redes no segundo tempo a equipe teve chances de ampliar só que dormiu no ponto o Barcelona cresceu e descontou com o Gustavo mas já era tarde demais vitória do Grêmio Mauense Júlio Alves Rodrigo uma partida bastante interessante que a gente viu aqui hoje aqui na rua Javari uma partida que começou bastante legal bem animada entre as duas equipes mas a gente sabe que a equipe do Barcelona é uma equipe que tem muita deficiência técnica e aí o Grêmio Mauense que também não é lá aquele timão aquele timaço que até então está na sexta agora subiu para quinto lugar agora do campeonato e tomou logo as rédeas da partida o Vitinho que foi um dos grandes destaques desse time era um jogador que dava mais trabalho para a defesa do Barcelona tanto ele quanto o Camisa 7 Wesley sempre aqui jogando pelo lado esquerdo até que chegou um momento que saiu o gol demorou um pouquinho para sair o gol eu havia falado aqui logo logo a equipe do Grêmio vai fazer o gol e foi o que aconteceu a equipe do Grêmio fez o gol e depois uma boa jogada e mesmo assim o Grêmio continuou jogando da mesma forma que estava jogando antes de sair o primeiro gol depois deu uma leve segurada acho que esperou mais o fim do primeiro tempo que até que conseguiu uma falta muito perigosa dentro quase dentro da área pode-se dizer e aí o Dejair acabou cobrando a bola pegou na trave e voltou nas costas do Alexandre na minha opinião um gol contra do Alexandre como eu havia falado a bola voltou nas costas dele e entrou o segundo tempo começou um pouco mais da mesma forma mas com o Grêmio atacando bastante com chance de fazer o terceiro gol e quase teve essa chance com o Michael de fazer o terceiro gol mas o goleiro do Alexandre fez uma ótima defesa saiu muito bem fechando o ângulo o Michael ficou sem opção depois houve as alterações as alterações que não estavam surtindo tanto efeito no Barcelona enquanto as alterações do Grêmio surtiam mais efeito e numa jogada entre os jogadores reservas o Michael manda para o Santiago mas aí o Santiago mandou uma balada na torcida perdeu uma grande chance de fazer o terceiro gol e depois houve um momento de novo do Santiago fazer o terceiro gol mas aí ele acabou perdendo aí já foi mais com a colaboração do goleiro Alexandre e aí a equipe do Barcelona parece que achou o jeito certo de jogar o jeito certo de chegar do gol porque é um time que estava tentando chegar muito nos trancos e barrancos vamos ver rapidamente Julio agora sim é o presidente do Barcelona que está ali reclamando com arbitragem tanto que tem até o delegado ali do lado dele enfim a gente está vendo aqui o jogador do Barcelona o presidente do Barcelona na minha opinião acho que reclama sem razão enfim o Thiago era um jogador que estava bastante sumido no primeiro tempo eu que ouvi pouco falar do Thiago conseguiu achar a forma de chegar dentro da área chegar no gol o Gustavo que foi um jogador que cresceu nos últimos minutos ele quase fez um gol o goleiro Alexandre fez uma ótima defesa mas no segundo lance que a bola veio para ele ele acabou fazendo o gol ele só não empatou como eu disse não é o goleiro Alexandre não é o goleiro Wagner perdão o goleiro Wagner do Grêmio ele só não empatou porque o goleiro Wagner depois fez uma ótima defesa na cabeçada mas fora isso o Barcelona há pouco apresentou perigo foi tentar ir mais na vontade sempre com o Thiago mandando bola dentro da área a equipe do Grêmio apresentava alguns perigos saindo no contra-ataque mas só não chegava mais o gol porque realmente tirava o pé sentia que já estava com a partida em mãos e agora e sai daqui hoje com a vitória digamos assim até no merecimento porque jogou bem melhor que a equipe do Grêmio apesar da partida deve ficar bastante animada nesse fim de jogo mas o Barcelona pouco fez para apresentar perigo para a meta adversária então o Grêmio sai daqui hoje com a sua vitória uma vitória até importantíssima uma vitória que pode até reacender a equipe do Maualense na competição agora que vai começar o segundo turno e agora a equipe do Barcelona resta só lamentar porque parece que não está dando muito certo mesmo as vitórias faz o gol mas não vem dando certo não vem conseguindo achar o caminho da vitória Rodrigo então a situação do grupo 5 do campeonato paulista segundo a divisão fica a seguinte Mauá Itararé com 14 Helo Esporte fechando o G3 com 13 Primavera hoje seria o melhor quarto colocado de todas as chaves e avançaria para a próxima fase aí na sequência aparece o Grêmio Maualense agora com 8 pontos respirando um pouco mais lembrando que na próxima rodada a equipe vai ter mais 3 pontos porque seria o jogo contra o Guarujá então já vai dar uma boa subida a equipe de Mauá vai chegar a 11 pontos então já vai entrar na disputa até porque temos confronto direto temos Mauá e Primavera nessa rodada no domingo o Jabaquara tem 5 e o Barcelona com 4 pontos agora na lanterna já com a exclusão do Guarujá rodada do grupo 5 hoje então vitória do Grêmio Maualense 2x1 na Javari amanhã às 3 da tarde em Santo Jabaquara e Itararé e no domingo às 3 da tarde Mauá e Primavera bom jogo lá no estádio Pedro Benedetti que pode até valer a liderança se o Primavera vencer encosta encosta não empata na pontuação com o Mauá lembrando com o Guarujá já foi excluído da competição vitória para o Allesport por W.O. com isso o Allesport sobe para o terceiro lugar Eduardo Mares alguma informação? uma informação de última hora Rodrigo do futebol internacional o Manchester City entra na briga com o Real Madrid e pode pagar até 100 milhões de euros pelo meia é bem razar será que vale tudo isso? passo para o Júlio é um ótimo jogador um dos melhores jogadores do último título do Chelsea não só não só o melhor jogador do título como foi o melhor jogador do campeonato 100 milhões é um pouquinho complicado eu falasse se o jogador ele merece mesmo esse valor é um pouquinho complicado mas hoje como o futebol do futebol hoje mundial está assim sempre o jogador está valendo o jogador está sendo fugiu agora a palavra agora mas eu acho que merece sim os 100 milhões merecido mas vai ser uma briga boa entre o City e o Real Madrid atrás do Hazard que beleza o presidente ali tira o dinheiro da carteira vai dando para alguém não é para ninguém ligar da arbitragem é alguém do próprio time do Barcelona mas curioso essa cena depois daquela confusão que ele chegou ali ele abraçou acho que é o quarto árbitro na verdade deu um abraço nele os dois se abraçaram e segue o jogo tranquilamente 5 horas 4 minutos então aquela pergunta que não quer calar o atleta da partida Júlio Alves é até difícil agora votar né porque o Vitinho não terminou o jogo ele deu uma pequena queda depois aqui no segundo tempo mas eu acredito que ele tenha sido o melhor da partida então vou votar no Vitinho o Vitinho eleito o atleta da partida então obrigado aqui ao Fabrício que já se despediu da gente o nosso ouvinte lá da Sardenha que faz também qualquer dia vou trabalhar da Sardenha também né quem sabe a gente tem essa sorte Vitinho Vitinho não Júlio Vitinho nem sei onde está o Vitinho faz tempo está sumido das transmissões está sumido ele que sempre aparece com seus trocadilhos ele não apareceu não do Aston Villa e Middlesbrough não apareceu ele está sumido eu quero saber o que aconteceu aí eu fiz a piada lá com o jogador que avisa 3 do Middlesbrough o Friend o Vitinho teria aparecido e já teria feito antes acho que a gente vai ter que encerrar até gostaria de bater um pouco mais de papo aqui com o Júlio até porque dá né agora que o Júlio já fez o segundo jogo do Barcelona ele já tem um pouco mais de know-how da equipe então rapidamente acho que dá até para bater um papinho antes de a gente encerrar tem chance de reação essa equipe Júlio ah é complicado Rodrigo falar que se tem chance a equipe do Barcelona porque a gente viu o primeiro jogo estava o primeiro jogo que estava com um time e hoje estava com outro eu acho muito difícil a equipe do Barcelona tentar reagir a gente vê que os jogadores eles se lamentam aqui porque até então é uma equipe como eu falei é uma equipe que vai aos trancos e barrancos não é uma equipe que tem muita eficiência técnica hoje chegou um momento aqui que a equipe estava tão desesperada para fazer um gol que o zagueiro estava jogando de centroavante então eu acho um pouco complicado eu acho que a equipe do Barcelona não vai reagir nesse grupo 5 Rodrigo curto e grosso a opinião do nosso Júlio Alves um abraço também aqui tá ouvindo o Fabrício disse que não foi embora não segue na escuta um abraço também para o pessoal da ST Esporte Marcelo Belotti dizendo também que estará com a gente no Rangeman então obrigado aí pessoal bem bacana não tive o prazer de conhecer o Marcelo pessoalmente mas conheci o Jota o Pedro Rosler lá no jogo de vôlei na semana passada em São Bernardo um grande abraço para vocês também para o Vitor de Andrade sempre aqui ajudando bastante o nosso curioso do futebol e também para o José Aparecido lá da rádio Correio Esportivo de Indaiatuba também para você ouvinte da Goi Rock sempre aqui presente conosco em todas as transmissões lembrando hoje teremos ainda a Handball na Goi Rock com o Pinheiros de São Bernardo vou ter que arrumar vou ter que ir para o Pinheiros não sei como vou chegar no Pinheiros a tempo de fazer o jogo pelo Super Paulistão masculino então seu destaque final Júlio Alves agradeço a todos que tiveram conosco nesta tarde de sexta-feira tome cuidado para não ficarem mais loucos que o Fábio Assunção mas se quiserem cuidado nada se eu pudesse eu ficaria mais louco que o Fábio Assunção não tem como não estou brincando podem ativar o modo Fábio Assunção porque sextou galera sextou o decreto já está liberado a Lei Oliveira já deve ter dado o decreto então já está liberado e pode fazer a festa é amanhã tem lembrando que amanhã tem virada cultural eu que não irei participar porque estarei trabalhando tanto amanhã quanto no domingo né é alguma reclamação ao vivo vai que é a gente não sabe não, não, nenhuma brincando é que eu não curto muito mesmo a virada cultural depois que dos últimos aí que tem muita arrastão muita violência então eu não prefiro ficar um pouquinho de fora bom, mas enfim agradeço a todos que tiveram conosco nesta tarde agradeço ao Eduardo Mares que fez um ótimo plantão agradeço ao Rodrigo Tonhato aqui pela transmissão também por mais uma oportunidade estar aqui na Rua Javari acompanhando o Abezinha e é isso eu volto amanhã às nove da noite lá no Allianz Parque com Palmeiras e Bahia então obrigado ao Júlio Alves também vou encerrando aqui muito obrigado eu volto no Pinheiros volto amanhã também em Guarulhos eu não participo da virada cultural porque tem um casamento amanhã tem que trabalhar no domingo na segunda na terça na quarta na quinta na sexta amanhã vai estar aproveitando uns quitudes no casamento um crepe um belo crepe que beleza apesar que tem feira também em Guarulhos amanhã amanhã que poderia ser o dia do pastel o Júlio não comeu pastel né Júlio não eu não comeu pastel eu não tinha percebido aonde que era a feira porque eu ouvi falar mas quando eu cheguei lá eu não prestei tanta atenção quando você apontou é que a feira no sábado é na rua aí no domingo tem aquela barraquinha de pastel ali ah entendi faz tempo que eu não como pastel quem sabe na próxima que eu for na próxima vez que eu for para Guarulhos eu dei uma passada lá e como um especial que beleza então é isso entre pastéis viradas culturais nós vamos encerrando a transmissão nesta sexta-feira só por agora como já dissemos daqui a pouco voltamos direto do Pinheiros com Handball e muito mais agora você ouvinte fica com a nossa programação musical muito rock and roll daqui a pouco voltamos então a partir das 7h40 mais ou menos GoiRock atitude no seu ouvido do Pinheiros Obrigado.